Música Tá falando da elite Música 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 Tá falando da elite Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A Copinha na Cazé TV é um oferecimento. Tá falando da Elite. Na PetSport com um real, você monta seu jogo e pode ganhar até um milhão. Cadastre-se já. Na Estrela Pet, o brilho não para. Agora com um site novo. Estrela Pet, jogou, brilhou. O que você compraria com um real? Pouca coisa, né? Mas aqui na PetSport, com apenas um real, você tem a oportunidade de acertar um palpite milionário. Venha para a PetSport. Emoção na palma da mão. E aí, você sabia que a Estrela Pet foi eleita a melhor do Brasil? E aqui, mano, o brilho não para. Agora com um site novo. Muito mais fácil de usar, né? Seus esportes favoritos, os melhores jogos e muito mais emoção. As odds, mano, estão incríveis. E o atendimento aqui funciona de verdade. E detalhe, tá? O site aqui não trava, não. O saque aqui é rapidão, faz sem enrolação. Na Estrela Pet, o brilho não para. Estrela Pet, jogou, brilhou. Chegando contigo, muito boa tarde para você que está chegando na transmissão da Cazé TV para mais um jogo da primeira rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Aqui, a famosa Copinha. Direto da tela da Cazé TV, você vai conferir mais um grande jogo. Jogo agora do Grupo 29 entre Vasco e Macapá. Essa é a primeira partida desse grupo. O jogo vai acontecer lá no estádio Antônio Soares de Oliveira, direto de Guarulhos. Daqui a pouquinho a gente vai acionar nosso time diretamente lá do estádio Ninho do Corvo, assim também conhecido. E aqui comigo, do meu lado esquerdo, Guilherme Beltrão. Do meu lado direito, Béli Soares, que estarão fazendo os comentários durante esses 90 minutos que nos aguardam muitas emoções. Começar pelo Beltrão, muito boa tarde. Prazer estar contigo mais uma vez. Molecada do Vasco, tem uma base muito forte. E do outro lado, Macapá faz a sua primeira participação na Copinha. O que dá para aguardar de um duelo tão diferente, podemos dizer assim, nesse jogo, Beltrão? Boa tarde. Boa tarde, Heitor, Béli, todo mundo que nos assiste. E é isso, cara. É um jogo que a responsabilidade é toda do Vasco, né? É o favoritismo, fica do lado do gigante da colina. Pela sua tradição, pela sua força também no futebol de base. A gente sabe que o Vasco é um time que revela muitos jogadores para o profissional e também é um time de muita tradição no futebol de base. E o Macapá fazendo a sua estreia na competição, mas também a gente está ansioso para ver, né? Então tem todo o entusiasmo da primeira participação na história de uma equipe, quer dizer, dessa equipe, né? Representando o estado do Amapá. Então, assim, vai ser um grande jogo. Espero que as duas equipes entreguem um bom futebol para a gente ver hoje. Bom, e se de um lado a gente tem um estreante, do outro nós temos jogadores que já atuaram tanto pelo profissional como também pela seleção brasileira. Estamos falando de atletas do Vasco, que daqui a pouquinho a gente vai destacar aqui na tela da Casa TV. E aí, Béli Soares, o que você espera dessa partida? Mais uma vez, boa tarde. Ótima tarde, Heitor, Belt, galera que está com a gente coladinha em casa aqui na Casa TV. E a grande questão é exatamente o que você falou, a diferença, o desequilíbrio dos dois elencos. A gente está falando de uma base já tradicional, com muitos títulos, né? Tanto em âmbito estadual quanto em âmbito nacional. O Vasco que está buscando o seu bicampeonato na Copinha. E uma equipe estreante. É natural que a gente veja essa diferença dentro de campo, mas também é uma baita oportunidade da equipe do Macapá mostrar para que veio, né? Viajou, foi para longe, está vindo para mais perto aqui, vai jogar contra uma baita equipe, uma equipe que tem torcedores no Brasil inteiro. Então, ninguém que vai querer fazer feio. A responsabilidade é do Vasco? É do Vasco. Mas o Macapá também vai entrar e vai lutar com as armas que tem para tentar equilibrar esse confronto que começa muito desequilibrado. Só que aquilo, futebol são 90 minutos, então a gente... Se eu tivesse que cravar o resultado aqui, a gente nem tinha jogo. Então, vamos aguardar a partida. É, diferentemente do basquete, que geralmente uma equipe mais forte já vem com um favoritismo maior. O futebol, a gente nunca pode subestimar a outra equipe, nunca pode duvidar do outro lado os jogadores que estão do outro lado da partida. Bom, já no campo do jogo, para trazer os primeiros destaques, como é que está o clima lá do estádio Antônio Soares de Oliveira, diretamente de Guarulhos. Eu tive que aprender a falar o nome dela, eu tive que ir em fome. Ela é especial. Ela é demais, ela está lá no campo do jogo. E vamos chamar ela agora. Está pronta. Agora sim. Boa tarde para você, Amaro. Tudo bem? Agora sim. Boa tarde, Heitor. Boa tarde, Bele. Boa tarde, Beltrão. Legal que você aprendeu meu nome. Meu nome é uma coisa meio complicada, mas eu sou a Amaro. Estou aqui com a Cazé TV hoje, no Jardim Tranquilidade, aqui em Guarulhos. Estou tranquila. Não sei se vocês estão tranquilos aqui, mas eu estou tranquila. Para Vasco e Macapá. O Vasco aí, que é uma equipe super tradicional, nas competições de base. E temos aqui o Macapá estreante na competição, que inclusive leva no seu uniforme, eu quero que vocês prestem atenção nisso, leva em seu uniforme o Marco Zero, que é o Marco Zero que tem na cidade, que é a linha imaginária do Equador. E também é o Marco Zero a primeira vez que o Macapá participa da Copinha. Então a galera está aqui super ansiosa. A galera já tirou foto com a gente. E enquanto isso, está rolando o jogo do Flamengo, de Guarulhos aqui. Então tem bastante gente com a camisa do Flamengo, e tem bastante gente entrando também com a camisa do Vasco. Um cenário interessante para uma sexta-feira quente aqui em Guarulhos, de Copinha. A Copinha é maravilhosa, né, Heitor? A Copinha é maravilhosa. Estou super animada para esse jogo. E eu quero saber também como é que vocês estão vendo, qual é a expectativa aí de vocês para o jogo de hoje? Show de bola. Essa é a nossa Amaro. A expectativa é ótima, né? O gramado a gente já viu aqui que está bonito. Está uma coisa maravilhosa. A Zé Lá falou, né, do time do Flamengo, o Flamengo de Guarulhos, que é o mandante desse estádio, é um anfitrião. Inclusive, a gente vai ter esse confronto ainda entre o Vasco e a equipe do Flamengo de Guarulhos. Um clássico dos milhões fake? Pode ser. Reduzido? Reduzido? Talvez. Diferente, né? Bom, agora a gente vai mostrar para você, na sua tela, o motivo da gente estar transmitindo a Copinha 2024 aqui na KZTV. E a gente está mostrando dois personagens, Matheus Ferreira e Felipe Gabriel, que é filho do zagueiro Luiz Alberto, e estiveram presentes com a camisa da seleção. São craques ou não, Beltrão? São craques em formação, né? Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado também. Eu sei que, obviamente, você falou de brincadeira, mas também a galera fica, ah, já está chamando o garoto de craque, já fica uma galera em cima. São craques em formação. O Felipe teve até mais minutagem que o Matheus no Mundial, né? Foi o goleiro titular da seleção brasileira. E assim, como um jovem, oscilou. Mas teve ótimos momentos também. Teve partidas onde a galera pegou no pé dele, mas também teve momentos onde ele salvou a seleção brasileira, o destaque do jogo contra a Inglaterra, né? A galera que viu e lembra desse jogo, onde ele fez grandes defesas e ajudou a nossa seleção. Mas é isso, são jogadores de muito potencial que precisam ser trabalhados e preservados, principalmente. para poder entregar esse potencial todo que a gente espera deles. Mas tem muito talento os dois. Pois é. E agora a gente vai mostrar outro jogador que, assim, a torcida Cruz Maltina teve, acho que, um apego muito grande. E está na sua tela aparecendo aí agora, o Thales Magno, o Thales Mágico, que faz falta para a torcida Cruz Maltina, Beli Soares? Ah, com certeza. O Thales Magno é um ótimo jogador, né? Também muito jovem, mas um dos bons nomes que a equipe do Vasco da Gama revelou aí nos últimos anos. Equipe do Vasco que revela bons jogadores, né? A gente tem Paulinho, tem Felipe Coutinho, tem Thales Magno, entre tantos outros nomes que surgiram, que são crias aí da colina e que despontaram e vêm despontando até hoje no futebol mundial. Sem dúvida, o Thales Magno é um desses nomes aí que a galera do Vasco certamente sente saudade, mas que tem muito orgulho de ter sido revelado, né? na colina. Você sabe outros jogadores que atuaram no Mundial Sub-17 e que não estão hoje atuando pelo Vasco na Copinha? Também tem. Tem o Rayan. Rayan? O Rayan, o Rayan que marcou o primeiro gol do Brasil. Me corrija se eu estiver errada, Beltrão. Primeiro gol do Brasil, não Mundial Sub-17, foi marcado pelo Rayan. O Rayan que é um atacante, tem um porte físico avantajado, um jogador muito forte e já está integrado ao profissional. Isso também acontece, né? A gente comentou no jogo de ontem, comentou no jogo de anteontem que a gente já vê alguns nomes que teriam idade, que têm idade para estar na Copinha já integrados ao elenco profissional nesse começo de ano. A gente sabe que a pré-temporada é um pouco mais curta porque tem o Campeonato Carioca e também é uma baita oportunidade dessa molecada de ir defender a equipe principal. Show de bola. Esses são os destaques, então, da nossa Bely Soares falando de jogadores do Vasco que já atuaram no Mundial Sub-17. A gente está vendo a galera fazendo a festa e eu queria fazer um convite para você. O Beltrão, que amou a vinhetinha sonoplastia, que é do Zap Zap, você vai fazer o seguinte, você vai pegar seu telefone, eu vou dar um tempinho para você, você vai lá, eu não sei mais ou menos como é que faz, mas você sabe fazer mais que eu. Você aponta o seu telefone aí no QR Code. Abre a câmera, aponta no QR Code. que é o código de barras modernizado, né? Perfeito. Você aponta aí, você vai parar direto no Zap Zap da KZTV. E aí você vai ter todas as novidades sobre transmissões, agenda de jogos e não vai ficar por fora de nada. Então aponta aí, ó. Fio, 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 fio. E entra no Zap da KZTV, tá bom? Gente, rápida parada. E daqui a pouco a gente volta e traz outras informações para você aqui na tela da KZTV, tá bom? Copinha 2024 é na KZTV. A Copinha na KZTV é um oferecimento. Tá falando da Elite. Na PetSport com um real, você monta seu jogo e pode ganhar até um milhão. Cadastre-se já. Na Estrela Pet, o brilho não para. Agora com um site novo. Estrela Pet, jogou, brilhou. O que você compraria com um real? Pouca coisa, né? Mas aqui na PetSport, com apenas um real, você tem a oportunidade de acertar um palpite milionário. Venha para a PetSport, emoção na palma da mão. E aí, você sabia que a Estrela Pet foi eleita a melhor do Brasil? E aqui, mano, o brilho não para. Agora com um site novo. Muito mais fácil de usar, né? Seu de esportes favoritos, os melhores jogos e muito mais emoção. As odds, mano, estão incríveis. E o atendimento aqui funciona de verdade. E detalhe, tá? O site aqui não trava, não. O saque aqui é rapidão, faz sem enrolação. Na Estrela Pet, o brilho não para. Estrela Pet, jogou, brilhou. Estamos de volta! Aqui na transmissão da Cazé TV, trazendo para você a Copinha Sicré de 2024. Eu falei antes do intervalo, né, que o Flamengo de Guarulhos está jogando nesse exato momento contra a nossa Maru, a trouxa informação, né, do Flamengo de Guarulhos enfrentando a equipe do Potiguar, que são duas equipes desse Grupo 29. Tem torcedores do Flamengo. E é o Flamengo original. O Flamengo do Rio de Janeiro presentes lá em São Paulo, direto de Guarulhos, provavelmente para secar a equipe do Vasco da Gama. Então, os rubro-negros cariocas estão presentes lá no estádio Antônio Soares de Oliveira. Agora a gente vai trazer para você na sua tela uma curiosidade da China, podemos dizer assim. Daqui a pouquinho a nossa produção vai colocar na tela para você enquanto a gente está vendo aí imagens da torcida, me parece, do Flamengo de Guarulhos ali na tela. E você vai acompanhando todo esse clima maravilhoso que vai se criando para essa copinha 2024 que a gente tem nomes, temos jogadas, lances curiosos que vão acontecendo ao decorrer de cada partida que nos deixam de queixo caído. E a gente vai, daqui a pouquinho, mostrar na sua tela, então, uma curiosidade que a gente tem para trazer para você. Mas, eu tinha falado, né, a torcida do Flamengo a gente pôde ver. Agora sim está aparecendo, ó. A China já participou da copinha. A China. A China. A China, o país da China que tem uma comida boa, né? Você já comeu comida da China, né? Sim, o seu comida chinesa é bom. Eu gosto muito. Então, e a gente está vendo alguns resultados que a gente teve, ó. O São Paulo ganhou da China por 1 a 0. Olha aí, rapaz. Nessa época, o Rogério Senna ainda tinha cabelo. Sim. Sim. Lembra, né? Você lembra disso. Aí a Lusa também, né? Lusa venceu por 5 a 2. Vou confessar que eu não sei que time é que... Quem souber esse escudo aí que foi derrota. União São João de Araras. Olha aí, União São João de Araras. Um abraço para União São João de Araras. Roberto Carlos começou lá. Olha aí. Roberto... E não cantou, obviamente. Óbvio. E, enfim, essa foi a primeira curiosidade. A China já esteve presente na Copinha. Além da China, outro time bem conhecido do futebol sul-americano esteve presente também nos gramados do futebol nacional. E o time que a gente vai mostrar daqui a pouquinho vai aparecer na tela. Agora sim, ó. Olha. O Penharol. Gigante. O Penharol. Você gosta do Penharol? Eu gosto. Eu acho... Eu gosto do uniforme. Eu gosto da combinação de cores, assim. É uma combinação muito única. Quando eu bato o olho, qualquer combinação dessas duas cores, eu penso automaticamente no Penharol. Você gosta do Volta Redonda também, obviamente, né? É, também tem. Então, é isso. Por causa das cores. Eu acho que são cores muito peculiares aí do futebol. Mas acho que todo mundo que acompanhou o futebol nos anos 90 ali tem uma lembrança, talvez, afetiva do Penharol. Seria o Penharol uma cópia do Volta Redonda? É, aí é contigo. Não quero criar caso com torcedores do Voltaço. Voltaço. Voltaço que tá voando, tá? Gente, tá uma loucura o que joga a equipe do Volta Redonda. Que é uma das equipes de menor investimento e que tem uma estrutura sensacional. Bom, a gente tem a equipe do Vasco já presente com a torcida, né? Fazendo o reconhecimento do gramado. Eu acho que dá tempo da gente falar de novo com a nossa querida repórter, que eu aprendi o nome hoje, né? Mais uma vez, lembrando, é Marwa. Não é Marwa, igual muitos pensam. E ela tá lá com a resenha, tá com a galera. E a gente vai lá, então, pro estádio Antônio Soares de Oliveira. O tranquilão, o ninho do Corvo, enfim, seja como você queira. Vamos lá, então, com a Marwa, direto de Guarulhos. Ouvir todo mundo, tá todo mundo me ouvindo. E agora eu estou em campo aqui, ó. Jogadora cara, já tô em campo. O time do Vasco já tá aquecendo. Vocês estavam falando aí que a China já jogou a copinha. Mas vocês sabiam que o Zidane jogou a copinha? Não sabiam? Então, depois do jogo de hoje, eu vou te mostrar que sim. Enzo Zidane estará em campo pelo Macapá, tá bom? É só isso que eu quero trazer pra vocês. Então, aqui pra você ver como é que é o nível da copinha. Copinha, nível altíssimo, como sempre. E aqui a galera tá numa expectativa muito grande. O estádio tá começando a ficar esvaziado. Tá começando a trocar a torcida. Porque copinha, assim. Copinha é toda a galera vai trocando aqui. Tem gente que fica pros próximos jogos. E eu queria também trazer uma informação pra vocês. Ontem choveu muito. A galera falou pra mim assim, ó. Cadê? Vai trazer a capa de chuva? Vai trazer a capa de chuva? Não precisei. Aqui, ó. Esse sol aqui torando. Ajudando a profissão repórter hoje. Então, é uma profissão repórter aqui na Cazé TV. Então, a galera tá aqui tudo super animada. Tô tentando aqui conversar com os técnicos. Então, tem aqui técnico? Opa! Tudo bem, William? Como vai? Tudo bem, prazer. William, estamos aqui na Cazé TV. Se quiser mandar um abraço pra galera aí já no estúdio. Vamos lá. Manda um abraço pro Cazé também. Nosso bruxo das transmissões. Vamos com tudo. E ao Vasco tudo. Ó, são 75% de aproveitamento aqui na sua jornada. na base. Me conta aí, quais as suas expectativas pra essa competição, pra Copinha, pra base de vocês? É, a gente teve um grande ano, né? A gente tem cinco títulos em um ano. E a nossa expectativa, quando a gente tá em alguma competição com o Vasco, é de ganhar, de ser campeão. Então, não é diferente pra nós em mais uma competição na temporada. Então, vocês vêm pra vencer mesmo? Essa é a expectativa? Com certeza. Força máxima, força máxima. Sempre. E pro jogo de hoje, estreia, é muito importante. Qual que foi o recado que você deu pros atletas, pra eles entrarem no jogo de hoje? É sempre muito concentrado, agressivo. A gente sabe que a gente tá representando o Vasco. Então, a gente tem compromisso com isso. E uma responsabilidade grande de dar orgulho pro nosso torcedor. Perfeito. E mais uma coisa aqui, pra galera que acabou de ligar a TV. Fala aí, um jogador, uma curiosidade. Me conta alguma coisa aí que eu não sei da base do Vasco. É. O nosso time é um grande protagonista. Então, acho que isso é o que faz o nosso jogador em seu orgulho. E de colocar cada vez mais a camisa de um Vasco no mais alto patamar que a gente puder. Esse é o nosso motivo de honra e orgulho pra entrar dentro do campo sempre. Perfeito. Boa sorte aqui na competição, tá bom? Obrigada. Tchau, tchau. Aí, ó. Conversamos agora com o técnico. Tô procurando o técnico do Macapá pra conversar. Por enquanto, não. Mas se vocês quiserem continuar aí do estúdio, tá com vocês. É, Maru, você só vai ter que preparar e apurar bem o ouvido, né? Ele é português. Geralmente, a gente fica com aquela dificuldade de entender o sotaque português. Inclusive, rapidamente, eu jogava um game, né? Virtual. E eu gostava muito da narração em português de Portugal. Porque eu ligava e eu achava maravilhoso. Era o cara falando. Estamos ganhando. Estreta a luz. Este grande encontro. Esparta em Benfica. E, cara, eu achava maravilhoso. Você gostava da narração em português de Portugal? Isso foi bem bom, cara. Gostou. Isso foi bem possível também. Se você quiser narrar o jogo inteiro assim, eu sou muito a favor. Perdão, profissão. Agora, só um parênteses aqui também. A Marua, ela talvez tenha comemorado cedo demais. Eu ia falar isso. Amiga, eu não estou torcendo contra você, tá? Mas no nosso jogo de anteontem, o jogo do Flu, também estava um sol maravilhoso do Juiz da Transmissão. O final já não estava tão sol assim. Eu não estou torcendo para isso acontecer, viu, Marua? Mas talvez tu tenha comemorado cedo demais. Acho que ela cantou vitória antes da hora, né? Ela foi muito confiante no tempo limpo e firme. Esse mês de janeiro é traiçoeiro, caro mais. Mas vamos embora, né? Tomara que não chova. Tomara que ela possa trabalhar aí sem precisar da capinha de chuva. Mas a gente sabe que Copa São Paulo sem chuva não é Copa São Paulo, né? Como é que é que você falou? Copa São Paulo de futebol, chuva, né? Perfeito. Porque sempre chove. É um momento do ano que chove muito no interior de São Paulo. Então é natural que a gente comece esses jogos com sol, com tempo firme. E no final ali, lá para os 70 minutos, a gente já veja a água caindo e castigando e mudando, às vezes, drasticamente o resultado de um jogo que, muitas vezes, parece e parece estar tranquilo. Bom, torcedor Cruz Maltino, a gente vê família reunida, crianças também. Todo mundo ali presente para acompanhar a garotada do Vasco, também a garotada do Macapá. Eu falei que é a primeira participação da equipe do Azulão, assim conhecido o time do Macapá. Do outro lado, o Vasco chega à sua 34ª participação na Copinha, né? Ano passado, o time acabou passando da fase de grupos de forma invicta. Foram três partidas, três vitórias, mas foi eliminado na fase seguinte para o Ibrachina. Perdeu nos pênaltis, né? No tempo normal, 3x3 e nos pênaltis foi eliminado para o Ibrachina, que também é uma equipe de São Paulo, assim como o Flamengo de Guarulhos. O Macapá, que foi campeão estadual sub-20 e, por conta disso, se classificou para essa Copa São Paulo. Bom, a nossa Marva está lá no campo de jogo. Vamos lá, então. Pode falar, Marva. Estou aqui com o técnico do Macapá, que é português, né? Queria te perguntar quais são as expectativas aqui para o jogo e para a Copinha, para o Macapá, que faz sua estreia na competição. Bom, primeiro, nós vimos de um estado muito longe, vimos de um meio longínquo do futebol. Preparamos estes rapazes para vir para a Copinha. As expectativas são altas, principalmente, de podermos competir com os adversários. Vamos tentar meter o nosso trabalho dentro do campo, sabendo de antemão que o Vasco é uma equipa muito difícil, são candidatos à Copinha, são uma das equipas mais fortes da competição. Nós vamos estrear contra eles, mas nós acreditamos muito naquilo que fizemos, acreditamos muito nos rapazes, os rapazes estão prontos. Agora vamos tentar diminuir ao máximo as diferenças entre as duas equipas. É, perfeito. E são três anos já de trabalho, né? Quase quatro, você está aqui desde 2020. E qual que é a tua avaliação sobre esse grupo? O grupo chega unido? Vocês já jogam também, essa aqui é a grande base do time profissional também. Queria entender mais sobre isso. Sim, nós trabalhamos a nível da formação, nós trabalhamos, o foco total é na formação dos atletas. Então nós, para encurtarmos a distância da competitividade entre as outras equipas, nós metemos os jovens garotos a jogar no profissional. É a equipa de sub-20, com algumas exceções que jogam no campeonato profissional. Estes jogadores todos, depois de serem campeões de sub-20, jogaram o campeonato profissional para se prepararem para esta Copinha. E agora vamos pôr em prática aquilo que nós desenvolvemos lá. Agora nós acreditamos no trabalho que fazemos, no desenvolvimento do jovem atleta, mas o ponto mais importante disto tudo será a valorização do jovem amapaense. Perfeito, muito obrigada, boa sorte na competição. Vai no estúdio aí. Tá aí então, nossa Amaro, conversando com o Miguel Seruca, técnico português da equipe do Macapá, que virou inclusive uma mania trazer técnico português ou estrangeiro para o nosso futebol. E não só na Série A, a gente está vendo então que o Macapá traz um técnico português, Miguel Seruca. Mas eles foram vanguarda, eles foram vanguarda. Falou trabalho de quatro anos, três anos, isso aí já ganhou. Foi logo no comecinho dessa febre aí, eles já foram lá e trouxeram o Portuga e está aí. E antes de ele chegar na equipe do Macapá, o Miguel Seruca estava treinando o Sub-19 do Olhanense. É uma equipe que poucos conhecem aqui no Brasil, né? É, diria que pouquíssimos. Pouquíssimos, né? Mas um abraço para a galera do Olhanense. Grande, certamente. Está acompanhando a transmissão. Fãs do técnico, o grande Miguel Seruca. A gente está vendo o trabalho de bola da equipe do Vasco da Gama, então reconhecendo o gramado neste exato momento. Eu queria só falar que tem mais uma vez, né? Outro aniversariante, que não está fazendo aniversário hoje, né? Tu fez aniversário ontem, que é o Guga Maia. Ele ontem completou 19 anos, não está no time titular, mas que com certeza é outro, que vai ter um bolinho, vai ter uma vela, vai ter uma festinha também com os companheiros, com os atletas e que com certeza também, ao decorrer da partida, a gente pode ir falando dele, o nosso querido, o Guga Maia. Do lado da equipe do Macapá, a gente pode trazer como destaque o Diverson, número 10 dessa equipe, que eu disse que pelo campeonato estadual, o campeonato amapainse sub-20, o time do Macapá, chegou aqui até a Copinha. O Diverson foi um dos artilheiros do time, foi o craque, jogou demais e a torcida do Macapá, todo mundo lá de Amapá, está esperando que ele faça uma outra grande partida, dessa vez na estreia dele pela Copa São Paulo de Futebol Júnior. A gente já vê as duas equipes prontinhas para entrarem no gramado do estádio Ninho do Corvo, estádio tranquilão. E você vem com a gente na tela da KZTV para acompanhar esse grande jogo, essa primeira partida, a primeira rodada do Grupo 29. A gente já teve uma partida nesse grupo, jogo entre Flamengo e a equipe do Potiguar. O Flamengo, o mandante, conseguiu a vitória por 4 a 0. A gente vê aí o banco de reservas da equipe do Vasco, os jogadores do São Raimundo, não, do Macapá, estão ali na linha próxima do estádio, vão entrando e se perfilando para essa partida. E você vem junto com a gente, acompanhando na tela da KZTV, Vasco e Macapá. É a primeira rodada do Grupo 29. Os dois times vão para o gramado e nós vamos para o protocolo. E nós vamos para o protocolo. Convidamos a todos para que, em pé, possamos acompanhar o hino nacional brasileiro. estiveres rápidos e nós vamos para o serviço, Vamos lá, vamos lá, Vamos lá! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E no Nacional Brasileiro Executado, você ouviu a arbitragem, cumprimentando aí os jogadores do Vasco. A arbitragem de Paulo Ricardo Fernandes, auxiliado por Leandro Rodrigues, Gabriel Poser e o quarto árbitro, Leandro Oliveira. É assim que vem a arbitragem para o jogo de hoje entre Vasco e Macapá. A gente está vendo então o quarteto de arbitragem, já no meio de campo, com a bola do jogo e a escalação. Começando pela equipe do Vasco, que vem a campo com o Letty no gol. Paulinho, Roger, Vitão, Leandrinho, Lucas Eduardo, JP, Paixão, Estrela, Léo Jacó e Vitor Manuel. É a equipe do técnico William Batista. O time do Vasco da Gama então escalado, definido dessa forma. Agora na sua tela o time do Macapá, que tem o Ronaldo no gol. Cássio Pacuí, Diego, Cássio, André Luiz, Sanderson, Diverson, Rian Caique, Jeremias, Juninho e o Enzo Zidane. Pelo técnico comandado, o time do Macapá, pelo técnico Miguel Seruca. A gente tem um português e tem um cara que tem um nome francês. Eu acho que o padrão europeu é o esperado, né, Guilherme Beltrão? A gente está só destacando aqui o Paulinho na tela, né, lateral direito da equipe do Vasco da Gama. Está aparecendo 18 anos apenas, bem novo. E uma outra grande promessa para o time do Vasco da Gama, Beltrão. Mais um, né, mais um que tem expectativa da torcida em volta dele. É um jogador de muito potencial. E vamos ver já desfilar o seu talento aqui na estreia do Vascão na Copinha. A gente fala tanto de apelido, né, fala tanto de nome. E aí aparece o Enzo Zidane. É, e tem que tomar cuidado também com o camisa 19 do banco de reservas do Macapá, que é o perigo. É um perigo, né? Porque deu perigo é gol. Deu perigo é gol. E só para a galera que não está ligada, um dos nomes, um dos filhos do Zidane, do Zidane mesmo, aquele francês, se chama Enzo. Então temos dois Enzos Zidanes existindo no mundo do futebol no momento. E eu acho que esse aqui do Macapá é o filho dele. Ó, o Guilherme Estrela está aparecendo aí. Será que a Estrela vai brilhar? Outro destaque do gigante da colina, Beli Soares. Guilherme Estrela que teve seu contrato renovado agora no comecinho do ano. Um dos grandes nomes, uma das grandes expectativas aí da torcida vascaína e da equipe do Vasco da Gama. A gente já já vai ver esse menino muito em breve brilhando também no profissional. A gente sabe que esse aproveitamento, ele é comum, a gente vê jogadores, né, como a gente já falou, sendo utilizados na base e no profissional. O Estrela vai ser um deles, com certeza, já já vai cair nas graças da torcida do Vasco. De uniforme azul, a equipe do Esporte Clube Macapá, ou então o Leão da Avenida FAP, está aí, neste exato momento, reunido com os seus jogadores. O time do Macapá, então, nessa corrente de oração antes da partida começar. O azulão quer estrear com o pé direito diante a equipe do Vasco da Gama, que tem promessas, que tem muitos jogadores bons. E a partida nos espera mesmo. Muita emoção e muita qualidade também. E você vem junto com a Copinha Sicré de 2024 na tela da Cazé TV. À direita a gente já vê a equipe do Vasco da Gama, utilizando o uniforme completamente branco e a faixa transversal preta, atravessando toda a camisa. Saída será da equipe do Macapá. Deu para ouvir um torcedor gritando Vasco! Ó, ó, tá vendo? Torcida presente no estádio do Flamengo de Guarulhos. O estádio Ninho do Corvo. Saída será da equipe do Macapá. Saída de bola do azulão. Arbitragem do Paulo Ricardo Pereira. Cronometrando. Vai dar o primeiro toque na bola da equipe do Macapá. Arraste o volume! Suba o som! Tá valendo! Vamos para os primeiros 45 minutos da Copa São Paulo de Futebol Júnior Sicré de 2024. É a primeira rodada do Grupo 29. Aqui trabalha a equipe do Vasco, mas o lançamento já feito para dentro da grande área. Chegou o desvenho tranquilo nas mãos do goleiro. O Ronaldo que vai ficar com ela. Primeira chegada da equipe do Vasco. Trabalha ali pelo lado esquerdo. Aí o time do Macapá vai sair jogando lá de trás. Chegava para disputar e tentar dominar aqui pelo lado direito o Diverson, mas acabou não conseguindo. Aí o recuo de bola aqui atrás. Abertura de jogo na direita o Vasco. Com menos de um minuto. Já tem a posse. E quer dominar o jogo, né? Quer mostrar para que veio. Roger. Abre o jogo na esquerda com o Leandrinho. Leandrinho domina. Falta o jogo aqui no círculo central. Vasco se parte todo para o campo de ataque, ó. A abertura é boa. Na direita, passe atrás. A tentativa ali era para o JP. Mais um lançamento para dentro da área. Leandrinho tocou de cabeça. Chega tentando zerar por ali a zaga do Macapá. Ganha pelo lado direito ali o Cássio Pacuí. Aí de novo o time do Vasco. Inversão do Lucas Eduardo. Na direita, na linha de fundo. Saiu bem da marcação. Rola a volta. Mais um lançamento para dentro da grande área. E aí o Ronaldo acabou soltando. Gol! Gol! Gol do Vasco! Numa falha tenebrosa do Ronaldo. Numa infelicidade. Ele tentou segurar o cruzamento que veio. Não foi uma finalização. E com um minuto do primeiro tempo de novo, ó. Olha a abertura de jogo na direita. O Ronaldo estava ali marcando a primeira trave. O goleiro da equipe do Macapá. E a jogada foi bonita, né? Pinta o cruzamento para a área. E o Ronaldo comete uma falha tenebrosa. Um para o Vasco. Zero para a equipe do Macapá. Um gol que é até difícil de se comentar, Beltrão. Não tem muito o que falar, né? Acho que o lance ficou assim. É isso, cara. É uma infelicidade absurda do Ronaldo. É óbvio, né? A galera se diverte aí no chat. A galera acaba... Vai rir. É um lance curioso, né? Vai estar nos piores do ano. Mas é triste um garoto tão jovem, né? Acontecer isso com um garoto jovem. Mas não tem o que falar, o Heitor. Foi um erro absurdo, assim. Um erro gigantesco do goleiro Ronaldo. Bola nem na direção do gol estava. Ele fez ela ir para o gol. Mas acontece. Tem que seguir em frente e vamos embora. É, um erro que desestabiliza, né? Derruba qualquer um, ainda mais no começo do jogo, velho. Com toda certeza. A gente fala muito sobre esses minutos iniciais, quando tem esse desequilíbrio, né? De estrutura, de investimento entre as equipes. E é o tipo de falha que não pode acontecer, né? Principalmente contra um time muito superior, que é o caso do Vasco da Gama. E o Vasco não tinha nada a ver com isso. Marcou o gol do placar, por mais que tenha sido contra, etc. Vale igual. Então abre o placar a equipe vascaína, a equipe carioca. E agora ver como é que o Macapá vai se comportar depois dessa falha do goleiro Ronaldo. Léo Jacó. Tá na linha de fundo. Fez o cruzamento. Ela pegou em cima da marcação ali do Cássio Pacuí. E saiu esse canteio para a equipe do Vasco. Só lembrando que como o Flamengo venceu por 4 a 0, o Vasco fica em segundo lugar por conta do saldo de gols. O Vasco teria que fazer, então, pelo menos mais de 4 gols. Um 4 a 0, né? Para empatar o saldo. Ou então um 5 a 0, por exemplo, para chegar ao primeiro lugar do Grupo 29. 4 minutos. Torcida Cruz Maltina, ó. Presente em Guarulhos. JP vem para a cobrança. Pé direito. Mandou para dentro da grande área. Acabou sendo muito forte. Tentou desviar a zaga da equipe do Macapá. A sequência arbitragem entende que houve uma falta de ataque. E dá a posse para a equipe do Macapá. A gente está vendo aí na tela. Os reservas da equipe do Azulão. Jogadores que estão à disposição do técnico português, o Miguel Seruca. Que provavelmente, depois desse gol, deve ter ficado irritado, né? Deve ter ficado um pouquinho mais agitado depois desse gol sofrido. O Miguel Seruca. Tem momentos cruciais do jogo, né? Que a gente fala muito daquela conversa de vestiário. Muitas vezes no começo do primeiro tempo, começo do segundo tempo. Final ali também, onde os erros, né? O final dos dois tempos, onde os erros estão mais propensos a acontecer. A estratégia vai ter que mudar. Se o Macapá veio com a ideia de se defender um pouco mais, manter o bloco um pouco mais baixo para dificultar a vida do Vasco, ele vai ter que se expor mais. Porque realmente, tomou um gol no comecinho do jogo, uma grande infelicidade. Talvez essa mudança de estratégia acontecer no decorrer da partida seja um risco enorme para a equipe do Macapá. Cinco minutos e meio. Por enquanto, um a zero para o Vasco. Parte para o contra-ataque, equipe do Macapá. Daí, pessoal, acabou caindo. Arbitragem entendeu que houve a falta. Bem marcada, né? Bem marcada aí, ó. Em cima do jogador da equipe do Macapá. Agora, vamos chegando a seis minutos do primeiro tempo. De novo aí, ó. O JP, que acabou derrubando o jogador da equipe do Macapá. O JP, que é bem novo, né? Tem 21 anos. No dia 8 de janeiro, obviamente, nesse mês, vai completar 22 anos. Bem novo aí o JP. Tem falta para a equipe do Macapá. É a cobrança direta para o gol. Por cima, mandou muito longe. Amaro, está lá no campo. Pode falar. Estou te ouvindo agora. Antes do gol, antes da falha grotesca do Ronaldo, o técnico pedia muita atenção da equipe, porque o Vasco vinha subindo muito. O Vasco estava bastante no controle do jogo. E aí, para a infelicidade da equipe do Macapá, houve a falha e o técnico ficou bastante estressado aqui. Enquanto isso, a torcida do Vasco canta Ana Júlia. Ó! Um clássico da torcida do Vasco. Só para a galera ter uma ideia também, Guarulhos não é tão longe do Rio de Janeiro assim. Pelo contrário. Guarulhos é ao lado, fica ao lado da cidade de São Paulo. Então, certamente, deve ter Carioca, enfim, que resolveu dar uma fugidinha ali em Guarulhos, né? Os cariocas erradicados na cidade de São Paulo. Deram uma fugidinha ali em Guarulhos para ver o time do coração jogar nessa categoria de base. É, é bem próximo ali. Então, para chegar do Rio para lá, é tranquilo. A gente vê a falta do Sanderson, que acabou cometendo esse carrinho aí. E a arbitragem deu a posse para a equipe do Vasco. Leandrinho. Lançamento do Leal Jacob para dentro da área. Puxa o contra-ataque, equipe do Macapá. Se lança, manda para frente. Lá vem o azulão. Vai saindo do gol tranquilo ali o Letty. Com os pés ele manda para frente. E a bola acaba saindo em arremesso manual para a equipe para a equipe do Macapá. Esse é só o início da Copinha. E aqui na Kazé TV tem jogo todo dia. Você acompanha amanhã os novos craques do nosso futebol. Bangu e Corinthians a partir de 4h45 da tarde no YouTube da Kazé TV. Olha, o Timão vai entrar em campo amanhã enfrentando o Alvi Rubro, o carioca mais querido. E se você quiser saber tudo sobre a Kazé TV, aponte o seu celular no QR Code que está aparecendo para você entrar no canal do Zap Zap da Kazé TV, tá bom? Lá você sabe sobre as transmissões, agenda de jogos e tudo mais. Aponta aí e entra lá. Vinha para o contrato da equipe do Vasco. Já se manda lá para frente o time do Macapá. Passe do Divesson muito forte até a frente. E aí de novo, o Letty saiu do gol, fez a defesa. Goleiro de 18 anos apenas, o Letty. E que nesse ano completa 19 em abril. JP, marcada ali pelo time do Macapá, sai jogando lá de trás do Vasco. Muito pressionado. Abertura de jogo aqui na esquerda. Leandrinho. Leandrinho volta aqui no sistema defensivo. Trabalho do Roger. Abriu lá na direita com o Vitor Manuel. Vitor Manuel trabalhando pelo meio com o JP. Ele gira, passa o pé em cima da bola, inverte de pé esquerdo lá do outro lado. Passe bom na linha de fundo. A jogada era com o Léo Jacó. Ele não teve muita felicidade, quase que caiu em cima da fotógrafa que estava ali. E ela saiu em posse para a equipe do Macapá. Impressionado, ó. Em buscar jogo aqui o Diverson. Tenta partir para cima. Abre na direita ali para o Sanderson. E aí a posse é para a equipe do Vasco da Gama. Nove minutos e meio. E o jogo até aqui, Belli? Pois é, algo dentro do esperado. O Vasco controla as ações. O Macapá tem bastante dificuldade de sair jogando. Só que é difícil a gente dizer que o gol no comecinho não está condicionando esse momento. A gente já esperava um Vasco dominante. A gente já esperava um Vasco controlando. Só que o poder de reação do Macapá está limitado. Ainda está no começo da partida. Não deu nem tempo dos times se estudarem direito. E aí, infelizmente, a vida do Macapá está um pouquinho complicada. Acabou de fazer essa recuperação aí no corredor central ali do gramado. Mais uma falta. Mas, enfim. O Vasco domina. O Vasco controla. E o Macapá vai ter que tirar algum coelho da cartola. Apesar de ter bastante tempo pela frente. Talvez não tenha sido essa a estratégia traçada no vestiário. Olha. Vai sair jogando a equipe do Macapá no sistema defensivo. Eu acho que eu acabei falando uma informação errada. Acho não. Tenho certeza. Eu falei uma informação errada aqui. Eu não me lembro só qual foi o jogador. Disse que tinha 21 anos. Na verdade, o JP, isso tem 20 e vai completar 21 ainda. Então é porque eu pus aqui na informação. Então ele vai completar 21 ainda o JP. Abertura de jogo aqui na direita, na linha de fundo. Vem o trabalho do Diverson. A cação encosta em cima dele. Saiu bem. Mandou para a área. Vem o desvio. A zaga do Vasco. Vem o tira dali. Voltou fora da área. JP. Dá o combate. Ganhou na boa. Chega a disputa. E o sistema defensivo. No carrinho vem ali o Cássio. E ele manda para fora. É arremesso para a equipe do Vasco. E o panorama do jogo até aqui, ó, Beltrão? Acho que está muito alinhado com o que a Belly falou, o Heitor. É o Macapá tentando do jeito que dá. Mas é um pouco daquilo que se aplica nessa primeira rodada de Copinha para mais ou menos todos os times grandes. Que é o adversário não tem qualidade para fazer os dois, né? Para se defender com qualidade e para conseguir agredir no contra-ataque. Então acaba optando pela mais segura, que é só se defender. Então o Vasco não está sofrendo muitas ameaças. De vez em quando tenta o contra-ataque aí no Macapá, mas sem muito sucesso. O Vasco controla o jogo com aquela lentidão de quem sabe que tem o jogo na mão. Mais com o gol de presente, né? Que dá para dizer assim. Então é um jogo meio morno até aqui. Mas de repente um lance desse, uma escapada dessa, pode aprontar alguma surpresa, um Macapá. Ó, mais uma vez a produção sempre nos salvando. O JP, na verdade, tem 18 anos. E aí por que a gente erra a contagem dos números, né? Que a gente só olha o ano, né? O ano, o dia, como a gente é ruim de matemática. Todo mundo de humanas, né? É, e acaba simbolando com as contas. Você é de humanas também, né? É, sou de humanas. Estou aqui na bancada, sou de humanas. Não tem como ser, não tem como ser outra coisa. Pois é, não dá. É matemática, é bem complicado. Apesar de estar envolvido em praticamente toda a nossa vida, né? A bola acaba saindo aí, a remessa do manual. De novo para a equipe do Vasco. O Vasco vai vencendo por 1 a 0. Lembrando mais uma vez para vocês, esse é o grupo 29. Com o Vasco, com o Macapá. Potiguar e Flamengo de Guarulhos. O Flamengo, como eu disse antes, venceu por 4 a 0. Está liderando esse grupo por enquanto. O time do Vasco, que eu disse ano passado, então, teve uma boa participação na primeira fase, né? Três jogos, três vitórias. Caiu para o Ibraxina. Mas que ainda assim, sempre conta com ótimos jogadores. A gente falou do Tales Magno, tem também o Felipe Coutinho. Tem outros jogadores. O Douglas Luiz também, outro grande exemplo que o Vasco revelou para o futebol brasileiro. Sempre com esse celeiro de craques. E vou trazer mais um jogador. Vamos ver se a chegada da equipe do Vasco saiu do gol, Ronaldo. Agora sim, pode falar bem. Vou trazer mais um jogador do Vasco da Gama, que fez história na Copinha. E essa daí é para a galera 25 mais, né? A gente está falando de matemática. A galera mais antiga. Quando o Vasco venceu a Copinha, a única vez em 1992, tinha um cara chamado Valdir Bigode no elenco. Então, para a galera que acompanha o Vasco há mais tempo, a galera mais das antigas, que é o meu caso, viu o Valdir Bigode jogar ali no finalzinho da década de 90, início dos anos 2000, ele foi campeão pelo Vasco na Copa São Paulo de Futebol Júnior no ano de 1992. O Valdir Bigode, que já treinou o Vasco da Gama também. E fora ou outra, está presente a vida da torcida cruzmaltina. E o Vasco, aqui pela direita. Aí saindo da marcação ali, o Estrela chegou... Na verdade, o Paulinho chegou ganhando da marcação. A bola saiu pela linha de fundo, em posse de bola, para o time do Macapá. Olha, Eitor, aproveitar, dar uma paradinha no jogo aqui. Vamos com a Mara primeiro. Diga, Mara. Diga, Mara. Eu queria trazer a informação aí que a Belly está falando de idade, né? Você vê que está apontando muito essa questão da idade da Belly, que já está batendo ali seus 35 anos. Eu queria trazer para vocês aqui que nenhum desses jogadores do Vasco, exceto o JP, que está em campo, viu o Penta. Ninguém aqui viu, ninguém está... Ele, obviamente, ele viu com 10 meses de idade. Não, nem isso, 5 meses de idade. Mas ninguém, além dele, viu o Penta. Ou seja, todo mundo aqui pôde abraçar as queridas seleções de Dunga, de Diniz, mas a seleção vitoriosa eles não viram. Sabe o pior de tudo? Eu também não vi o Penta. Ah, para. Aí o trabalho da equipe do Macapá lá de trás. Lançamento de jogo, abertura na esquerda. A tentativa aí era para o Enzo Zidane. Saia jogando ali o André Luiz. Chega no carrinho, ganhando a equipe do Vasco da Gama. E ela acaba indo para a arquibancada. E o lateral para a equipe do Macapá. Ó, só lembrando para você, gente, a copinha está só começando. E anota na agenda aí, ó. Amanhã, o Carajás do Pará vai enfrentar o gigante São Paulo. A partir de 7h15 da noite. E você assiste aqui no YouTube da Cazé TV. Recurso de jogo lá para o goleiro. O Leti. 128 equipes, 32 grupos. São 7 fases a copinha, né? Passou o primeiro e o segundo de cada grupo. Tem aí a segunda fase, terceira fase, quarta fase. Quinta, sexta. Até chegarmos nas fases finais. Copinha que termina no dia 25 de janeiro. Que é o dia da grande final. No passado, Palmeiras campeão. Bateu o Coelho, né? Bateu o América Mineiro. Bicampeão da Copinha, o Palmeiras. Depois de tanto tempo, né? Veio a zoação dos rivais. E aí, logo de cara, duas vezes o Palmeiras consegue o título. Chegava a defesa do Macapá cortando. Ali o Diverson não teve felicidade para chegar. Vem ali para a cobrança. O Leandrinho. Esse aí é o Roger. Faz o giro, toca curtinho. Cássio. Perdão. Esse daí é o Roger. O Vitão. Agora sim. O Roger outra vez. A esquerda, Leandrinho. Roger. Trabalha pelo meio. Vasco querendo o segundo gol. Vitão. Vem para cima na marcação. Abriu na direita para o JP. Bom passe em profundidade para o Paulinho. Ele mandou para dentro da grande área. Vai sobrar na esquerda para o Léo Jacó. Ele desviou de cabeça e chegou. Zeranda ali o Diego. Mandou pela linha de fundo. Em mais uma tentativa do Vasco que trama essa jogada de mandar para a área. De aproveitar também a boa estatura dos jogadores grandalhões. E prejudicar o sistema defensivo da equipe do Macapá. Vem lá para a cobrança o JP. Vamos chegar na 18 minutos do primeiro tempo. JP na cobrança. Preocupação do goleiro Ronaldo. Que teve uma falha inacreditável no primeiro gol. JP mandou para dentro da grande área. Arbitragem está parando. E dá a posse de bola para o time do Macapá. 18 minutos. Continua a mesma coisa. O jogo, Beli Soares, ou deu aquela mudadinha? É, continua a mesma coisa. Um jogo bem morno. Já deu para ver que o Vasco gosta dessa jogada ensaiada de escanteio na segunda trave. Para eventualmente tentar uma escorada mais para o meio. Porém, não teve uma mudança de panorama não. O Vasco controla melhor as ações. O Macapá está se defendendo bem. Até está sendo bem valente com as armas que possui. Mas também, como disse o Belch. Não tem a força necessária para encaixar um contra-ataque. E quem sabe empatar ou levar perigo. A grande verdade é que o goleiro do Vasco está assistindo o jogo de dentro do gramado. Sem maiores preocupações. E aí o Vasco vai rodando a bola. Não precisa acelerar. Não precisa ser mais intenso. O jogo está debaixo do braço. JP. Acionado pela direita. O passe foi muito forte. Tiro de metro para o time do Macapá. Dentro do que a Beli falou. Eu vejo isso. O Vasco tem muita facilidade em tocar a bola lá atrás. E não tem uma pressão do time do Macapá. Mas é porque a pressão exige mais do time que está pressionando. Exige uma coordenação maior. Exige um risco muito grande também. A partir do momento que você vai para a pressão. Você oferece as costas da sua defesa para o adversário explorar. Então o Vasco conseguindo quebrar a linha de marcação. Com uma troca de passes. Caso o Macapá resolva fazer uma pressão. Chegará com muito mais perigo do que já vem chegando. Então eu entendo essa postura mais conservadora da equipe visitante. Ou melhor, visitante não tem mandante, né? Mas a equipe tinha azul. É, a única mandante até o momento seria o Flamengo de Guarulhos que já jogou, né? Aí o trabalho do Paulinho ali pela direita. Ela sai em arremesso manual. Por enquanto 1x0 para a equipe do Vasco. Com uma falha grotesca do goleiro Ronaldo. Fazer o convite para a torcida Cruz Maltina. Está gostando da vitória por enquanto. Vitória parcial que vai colocando o gigante na frente. Vai animando a torcida Cruz Maltina. Deixe o seu like, compartilhe a transmissão. Se inscreva no canal também. Você é muito bem-vindo. Você é o nosso convidado. Aqui vem o Diverson. Abriu na direita para o Sanderson. Faz o giro. Linha de fundo. Vem Sanderson. Dois contra ele. Devolveu. Mas aí o passe não foi legal. Eu tomo a passe ali o Estrela. JP. Guilherme Estrela outra vez. Teve carrinho em cima dele. Arbitragem entendeu que houve a falta. Vai, 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 vai. Trabalha aqui na esquerda do Léo Jacó. Paixão. Sai lá da área. Vem aqui atrás buscar jogo como se fosse o meio campo. Guilherme Estrela. Abriu na direita para o Vitor Manuel. Marcação em cima dele. Isso corta a luz ali o JP. Acabou não tocando na bola. Recupera o time do Macapá. O lançamento é forte. A bola foi forte demais. Não teve felicidade para chegar nela. E dominar ali o Riancaique. Tranquilo o goleiro Lett. Abertura de jogo na esquerda. Dominou no peito. Ali o Léo Jacó. Chegou para zerar e tirar de qualquer maneira o Cássio Pacuí. Tem alguém que está te chamando atenção por enquanto no jogo? O Beli Soares. Olha eu estou gostando de ver tanto o Diverson quanto o Sanderson. São dois jogadores ali do Macapá que tem tentado. São as duas válvulas de escape da equipe do Macapá. Que estão tentando alguma coisa. Alguma coisa diferente. Muitas vezes uma jogada individual. Um drible. Indo para cima sem muito medo. A grande questão é o Macapá não fica muito tempo com a bola nos pés. Então são poucos os momentos que esses dois jogadores aparecem. Mas apareceram. Deram alguns dribles. Eles deixaram inclusive o marcador do Vasco na saudade no último lance. Estou achando interessante. Mas queria ver o Macapá mais tempo com a bola no pé. Porém não sei se isso vai ser possível. Trabalha o time do Vasco. Paixão fez a parede. E saiu do gol. O Ronaldo tranquilo defendeu. Eu tive presente no estádio do Flamengo de Guarulhos. O Antônio Soares de Oliveira. Há mais ou menos duas semanas. E lá tem uma barraca. Eu não lembro o nome do senhor agora. Mas ele tem uma coxinha. Ele tem um pastel. Ele tem um salgadinho lá. Maravilhoso. Gosto muito. Muito. Inclusive eu quero recomendar para a Marwa. Quando acabar a transmissão. Ou no intervalo. Para ela ir lá. Que é maravilhoso esse lanche. Ainda tem um suquinho. Um refrigerantezinho. Delícia. Eu espero que a Marwa goste de tudo isso. Tem gente que não gosta de coxinha também. Vai ser pago pela firma? Só para entender. Se for pago pela firma é o topo. Pode falar que está na minha conta. Pode chegar lá no senhor da barraca. Fala assim. O Heitor Frutuoso falou que vai pagar. Moral, hein? É. Como eu estou aqui no Rio, né? Um grande Heitor. Conhecidíssimo aqui em Guarulhos e região. Leandrinho. Trabalhando aqui atrás. Lucas Eduardo. Abriu na direita com o Vitor Manuel. Ele parou no pé direito. Mandou para dentro da área. Chegou desviando de cabeça. O Cássio Papuí. Estou percebendo que ele está atento na área, né? Nesses cruzamentos, ó. Ele já vem se antecipando. E vê que tem que fechar. Porque tem muita gente sobrando na área, né? É, mas tem gente subindo para atacar a área. E não está sendo acompanhada, né? Essa imagem mostrou que eram três jogadores do Vasco para dois do Macapá. Perigoso o lance. Vai você. Vem para a cobrança. O JP. Pé direito. Mandou para dentro da grande área. Ela passou por todo mundo. Vai sobrar na direita. Ali do outro lado, o trabalho do Vitão. Vitão recua o jogo. Trabalha o time do Vasco. Se apresenta aqui na esquerda o Leandrinho. Leandrinho domina. Passa o pé em cima da bola. Solta aqui com o Roger. JP. Bom passe na linha de fundo. Paixão. Fora da área. Levou a melhor contra o Cássio. Vem Paixão. Cruzou. Ela pegou na marcação e saiu. O Paixão sai da área. Se apresenta. E nossa. O Cássio Pacuí virou o Cássio Pacalá. Olha só. Que drible sensacional. Deixou na saudade. Já é candidato a drible da copinha. É, cara. Até a dança do break. O Paixão botou o Pacuí para dançar o break. Botou. Vem para a cobrança o JP. Mais um escanteio. Mandou para dentro da grande área. Chega zerando a equipe do Macapá. Trabalho na direita da equipe do Vasco da Gama. Recua até o goleiro Letty. Letty segura. Abre lá na esquerda do outro lado. Domina aqui do JP na linha de fundo. Chega o Cássio Pacuí ganhando. E mais um lateral para a equipe do Vasco. Gente, vamos chegando a 25 minutos. O Vasco dominando o lado ofensivo e defensivo da equipe do Macapá. Que parte para o contra-ataque. Sanderson. Ele manda lá para frente. Chega a zaga. Turismaltina ganhando outra vez. Manda seguir a arbitragem. Um trabalho aqui do Vitão. Mais uma vez de novo. O gigante da colina. Girando e tendo muita facilidade. JP. Abertura lá na direita. Vitor Manuel balançou. Vitão. De pé direito ele quebra. Abertura de jogo na esquerda aqui para o Paulinho. Estava lá do outro lado. Arbitragem entendeu que estava impedido. Ó. É o seguinte. A Copa São Paulo de Futebol Júnior. É a melhor competição de futebol de base do Brasil. E se tem campeonato de qualidade. Tem Estrela Bet. Está a fim de brilhar no placar. É só apontar a câmera aqui para o QR Code que está aparecendo na sua tela. Acesse o site da Estrela Bet e mande bem no resultado. 26 minutos. O time do Vasco abriu o placar logo no comecinho do jogo. A gente vai ter uma enquete aí. A gente está tendo uma enquete no chat do YouTube. Vamos ver ali. Com o Ronaldo saindo do gol. A enquete já está aberta. E você responde. Quem que vai ganhar a partida? O Vasco ou o Macapá? Crias da colina ou Crias do Macapá? Responda para a gente. No nosso chat no YouTube. Aproveita. Siga lá. Se inscreva. Siga também as redes sociais da Kazé TV. No Instagram. No Twitter. O X, né? Que mudou o nome. X. E aí também fazer outro convite para você. Entrar lá no Zap Zap. Você aponta o seu telefone. Você vai ficar por dentro de tudo o que acontece no canal da Kazé TV no WhatsApp. Repera a bola da equipe do Macapá. Diverson. Se apresenta pela direita. Ali ele bateu para o gol. Espalma a Leti. O Diverson foi buscando espaço. Não parecia que ele ia bater para o gol. Mas ele arrumou o espaço do jeito que deu. E o Leti espalmou por cima. Com três marcando ele. Ele ainda arrumou um jeito de finalizar. Impressionante. E vem esse canteio ali com o Jeremias para a cobrança. Cobrou curtinho. De novo o Diverson. Mandou para a área. Chegou a zaga do Vasco zerando e mandando para fora. Agora cresce no jogo o time do Macapá. Cresce no jogo o Leão. Querendo rugir. Querendo se aparecer. Jeremias. Para o Diverson outra vez. Cássio Pacuí. Arrumou para o Diverson. Saiu da marcação. Puxou para a esquerda. Bateu para o gol. E jogou por cima. Que mobilidade. Que facilidade. Que condução tem com a bola nos pés. O Diverson, Beltrão. A Bérez já tinha destacado ele. E está fazendo realmente um bom jogo até agora. Tinha se destacado já na equipe do Macapá. Na competição que trouxe eles para a Copinha. No Campeonato Estadual Sub-20. E agora tem feito um bom início de jogo. Tem sido a válvula de escape. É o único homem perigoso do time até agora. Seja com jogadas individuais. Seja com uma bola parada. Também com uma jogadinha ensaiada para ele. É o cara que tem feito alguma coisa para o time do Macapá. O Vasco tem que ficar de olho nele. E o Macapá tenta acioná-lo mais. E colocá-lo em melhores condições. Para sair alguma coisa ali. Quem sabe um empate. Saiu bem demais ali. O Diverson com ótimas oportunidades. Tendo uma mobilidade bem ágil em campo. Sim, Maruá. E com esse bom momento do Macapá aqui no jogo. O Mr. Miguel praticamente é o 12º jogador deles. Entra em campo diversas vezes. Reclama com o árbitro. É um show à parte aqui no jogo de hoje. O Mr. no Macapá. É o Miguel Seruca. Que deu uma entrevista aí no começo do jogo. Confiando na garotada. Confiando nos rapazes. Assim ele mesmo disse. Antes de começar a partida. Abertura de jogo na esquerda para o Leandrinho. E a posse vai ser para a equipe. Não desviou no Leandrinho não? É, achei que o Leandrinho não tivesse tocado ali. A arbitragem entendeu que não. E ele mesmo vem para a cobrança. Leandrinho. Trabalha aqui do Roger. Ele abre na direita. Se manda. Ali o Vitor Manuel. Acabou perdendo. Ela sai de novo. Erra imenso manual. Favorecendo a equipe do Vasco da Gama. O Vasco que a gente disse. Teve jogadores que atuaram. Com a camisa da Amarelinha. Felipe e Gabriel goleiro. Paulinho e Leandrinho. O zagueiro Vitão. JP. Lucas Eduardo. E Matheus. E o atacante Paixão também. São oito jogadores no total. Com a camisa do Vasco. Que atuaram pela seleção brasileira. Pelo profissional. O zagueiro Lincoln. Lateral Paulinho. O Lucas Eduardo. E o Paixão também. Atuaram. Pelo time. Principal do Gigante da Colina. O Paulinho participou da pré-temporada de 2023 nos Estados Unidos. Enquanto os outros três. Atuaram pelo Carioca. Lançamento na direita ali para o JP. Chega tentando zerar a zaga da equipe do Macapá. Vamos chegando a 31 minutos. O relâmpago da equipe do Vasco. Logo com um minutinho praticamente. O goleiro Ronaldo teve a infelicidade. E tem jogador caído. Me parece ali o Cássio. Zagueiro da equipe do Macapá. Que vai receber o atendimento médico agora. Sobre esses jogadores do Vasco. Que atuaram no profissional. É legal você ver. Enquanto a gente está vendo o lance aí. Que o Cássio caiu. É legal a gente ver essa rodagem. Esse preparo dos jogadores. Lá jogam logo no time de cima. Para dar um pouco de aquecimento para esses jogadores. Exato. Quando a gente fala de formação de jogadores. A gente fala de respeitar um processo. Então é natural que esses jogadores sejam testados. Na equipe profissional. E que eventualmente defendam a base também. A gente sabe que muitas vezes. O futebol brasileiro pode ser cruel com essa molecada. Muitas vezes não entendem que são pessoas. São cidadãos ali em desenvolvimento. E atletas em desenvolvimento. Então é natural essa oscilação. Muitas vezes se o jogador realmente não estiver 100% pronto. Não tem nada de errado dele voltar para a base. Ficar mais um tempinho. Muitas vezes servindo até de inspiração. Para outros jogadores que não tiveram essa oportunidade. E Heitor, você me pediu para destacar alguns jogadores no decorrer dessa partida. Eu falei tanto do Diverson quanto do Sanderson. E pelo lado do Vasco eu queria destacar o JP. JP que começa o jogo um pouco mais centralizado. Como se fosse ali um meia mais armador. Mas também é um jogador de muita marcação. E agora ele está caindo pelo lado direito do ataque do Vasco. Apesar de já ter atuado também pelo lado esquerdo do ataque do Vasco. Nesse mesmo tempo. Então é um jogador muito versátil. Ele está em todos os lugares do campo. Óbvio, a gente sabe que no segundo tempo isso pode pesar um pouco mais as pernas. Mas estou gostando bastante dessas aparições do JP no decorrer da partida. Chamando o jogo. Chamando a responsabilidade para ele. Não ficando preso na partida do JP no lado do Vasco. Né, Beltrão? É isso. É jogador de mobilidade. Jogador que tenta explorar os espaços que o Macapá vem dando também. O Vasco vai ganhando o campo. No tempo que ele também fica muito preso na posição dele original. Pode tentar outras áreas. Aí a abertura de jogo na esquerda. A bala vai sobrar na área. Mas saindo pela linha de fundo. A arbitragem entendeu que houve o tiro de meta ali para o goleiro. O Ronaldo para sair jogando. Na equipe do Macapá. O Macapá que chegou a passar um momento bem complicado. Daqui a pouquinho eu falo porque é Amaro. Uma me chama. Aproveitando o tempo técnico ali da recuperação do jogador do Macapá. O técnico do Macapá, o Mr. Miguel, chamou o Enzo Zidane. E disse para que eles aproveitem o espaço que o Vasco está deixando na lateral esquerda. Aí a falta que vai ter a equipe do Vasco ali atrás no sistema defensivo. Vai sair jogando a equipe Cruz Maltina que vai vencendo por 1 a 0. Gente, assim que acabar a nossa partida, começa Flamengo e São José do Rio Grande do Sul. Aqui na Casé TV. E sem perder tempo, assim que acabar, a gente já vai com a estreia do Mengão na Copinha. Quem conta o recado é o Raoni Pacheco. Aí o trabalho da equipe do Vasco. A gente vai ter o Lohan. Lohan que é o jogador mais jovem a fazer um gol com a camisa do Flamengo no profissional. E foi relacionado para essa Copinha também marca que pertencia ao Vinícius Júnior. E depois o Lohan, numa partida pelo Campeonato Carioca, conseguiu esse efeito. Lohan que também jogou o Mundial Sub-17, que a Casé TV transmitiu. Nesse último 2023, junto dessa molecada do Vasco que a gente falou aqui, né? O Felipe Gabriel, o Matheus, o Rayan, que não vai jogar a Copinha. Enfim, eles se conhecem de longa data. Joga demais o Lohan, né? Tem muita categoria, muita habilidade. Time do Macapá muito fechado. Vasco se lança lá para frente. Abertura de jogo. A esquerda e a descida do Paulinho. E ela acaba saindo em linha de fundo para o goleiro. 2015, o time do Macapá esteve literalmente no buraco. Time que tinha uma sede administrativa e social. Naquela época foi um terreno baldio, tomado pelo mato, com uma enorme caratera. Uma obra que até então foi permitida e colocada no papel, nunca saiu. Olha aí o JP, bateu para o gol, explodiu-me em cima na marcação. Jeremias. Puxa o contra-ataque, imprime velocidade. Ainda o Jeremias. Se manda lá para frente, o time do Macapá. Ele caiu. Teve a disputa na bola na sequência. E arbitragem da posse para a equipe do Vasco. A sede provisória do Macapá funcionava em imóvel alugado. Enquanto o centro de treinamento ficava em um ramal. O Macapá que joga no estádio Milton de Souza Correia, o zerão. Que tem capacidade para 4.984 pessoas. E fica na capital amapãense. E vai estreando na copinha. Aí já estava impedido. Ali o Estrela. A arbitragem acaba apontando a irregularidade e a posse para a equipe do Macapá. Sai jogando aqui de trás. Toque curtinho, aberto na esquerda. Se manda ali o Jeremias. Jeremias com velocidade. Retoma na contramão. Abre o jogo na esquerda. A bola era boa com o André Luiz. Ele acabou caindo. A arbitragem entendeu que houve a falta. Falta para a equipe do Macapá. E Heitor, só completando a tua informação. O estádio se chama zerão. Porque a linha do Equador coincide com a linha do meio de campo. Então cada lado do campo desse estádio é em um hemisfério. Que loucura, né? Que loucura. Olha, de matemática a gente não entende. Mas de geografia pelo menos... Não se garante. Eu não me garanto, não. Só li aqui o que estava aqui na informação que a gente separou. Separar coisa a gente é bom. Mas é isso. Para a galera aí que está no colégio ainda, está de férias, vendo a gente. Já vai ter uma informaçãozinha nova. Já vai ter um pesadelo. Para levar, para falar, olha, lá no Amapá tem um campo, né? Que metade do campo é no hemisfério norte, metade do campo é no hemisfério sul. Porque ele é dividido pela linha imaginária do Equador. Vocês sabem que o estado que o Macapá joga é o único estado do Brasil que não usa vassoura, né? Lá vem. Não, é sério. Vocês sabem por quê? Faz essa piada. Amapá. Continua, querido. É, bom. Eu vou desligar o... Eu vou embora do estádio. Pode ir, Mara. Eu vou embora do estádio. Está liberada. Está liberada. Obrigada, galera. Obrigada, Casa TV. Tchau, tchau. Sempre quis fazer isso em rede nacional. Então, quero pedir perdão a quem está acompanhando. Não sei por que eu falei isso. Tem jogador... Deixou os pensamentos intrusivos vencerem. Eu acho que é o André Luiz, né? Que sofreu a falta. Está indo embora de maca. Depois da disputa de bola. E está saindo... Está indo para fora do campo. Faltou uma piadinha de Macapá. Não faltou? Foi melhor, né? Faltou. Foi melhor que a minha. Confesso que foi muito melhor que a minha. 38 minutos. O que está se tornando isso aqui, cara? Vem ali para a corrida. E a tiazona do grupo sou eu, hein? Diverson deixou para trás. A finalização de primeira vai por cima do gol. Bateu de primeira. Acabou mandando por cima ali o Juninho. E olha a torcida do Vasco presente, ó. Cantando, soltando a voz. E a gente parece que já teve a primeira alteração na equipe do Macapá. Daqui a pouquinho a Amaro traz para a gente quem que entrou e quem saiu. O André Luiz, né? Que provavelmente estava na maca. A alteração, então, no time do Macapá. Aí o trabalho da equipe do Vasco. Aqui atrás, no sistema defensivo. O Roger. É. Aí o Felipe Gabriel. Aparecendo na sua tela. O Cássio, na verdade, que saiu. Não foi o André Luiz. O Cássio que saiu. E entrou o Felipe Gabriel. Na equipe do Macapá. Abertura de jogo aqui na esquerda com o Roger. E muito participativo os dois zagueiros, né? Trabalhando também ali pelo meio. O time do Vasco com o Vitão. Se apresentando muito. E saindo, jogando bem lá de trás. Trabalhando pela direita. Heitor. Aí o cruzamento que pinta em cima na marcação. A bola sai pela linha de fundo. Sim, Maruana? É. Confirmando a entrada, então, do camisa 3. Felipe Gabriel. Show. Felipe Gabriel. Que entra para a saída do Cássio. Na verdade, que tinha saído de maca. Bem ali para a cobrança. O Leandrinho. Escanteio para a equipe do Vasco pelo lado direito. 40 minutos do primeiro tempo. Reta final. Leandrinho. Pé canhoto. Mandou para a área. Saiu no soco o Ronaldo. No rebote. A tentativa ali de primeira. Do Paulinho. Mandou por cima do gol. Tranquilo. Para o goleiro Ronaldo. Aí, ó. Saiu no soco. Na sequência, o Paulinho mandou por cima. Agora saiu bem o Ronaldo. É. O lance era um pouco mais difícil. Ele saiu com firmeza nas mãos. Conseguiu aí socar a bola. Saiu bem do gol o goleiro. Disputava pelo alto ali o time do Vasco com o Leandrinho. Desvia a bola para fora. E ela sai em lateral para a equipe do Macapá. Vamos chegando a 41 minutos de jogo. Oi. Conversando aqui com a equipe, com a comissão técnica do Macapá, o Cássio, apesar de ter parecido um lance normal, ele bateu a cabeça, ele ficou um pouquinho tonto e eles preferiram prevenir e retirar o atleta de campo. Ah, então a informação trazida pela nossa Amaro no campo do jogo. Como trabalha, Samaro? Ah, demais. Ainda vai comer depois, né? Olha só a moral que ela tem. Aqui é trabalho, meu filho. Roger. Faz o passe aqui pelo meio com o Estrela. Abre o jogo na direita. O Vasco se manda todo lá para frente. Segura a equipe, Cruz Maltina. Mais uma vez aqui o trabalho do Roger. Vem para cima na marcação, vai levando o Roger, ó. Ninguém para. Paixão fez o corta-luz, deixou com o Jacó, mandou para a área. Chegou a defesa tirando o mal na sequência. Chegou desviando por ali o Felipe Gabriel. Mandou pela linha de fundo. Vamos chegar a 42 minutos. Vamos ter o escanteio para a equipe do Vasco. Quase 42. O nosso intervalo. A Amara vai conversar com os atletas, os personagens desse primeiro tempo. Lá para a cobrança de novo. O Leandrinho. Preocupado de novo o Ronaldo. Leandrinho. Mandou para a área. De novo desviou por ali o Juninho. Do jeito que veio, ó. Nem saiu do lugar. E é outro escanteio para o Vasco. Torcida Cruz Maltina. Vem junto querendo o segundo gol. O que você vai fazer? Leandrinho. Aí tem o agarra-agarra na área. A arbitragem tem que mandar parar. Olha lá, ó. Não pode brigar, né? Igual criança, olha lá. Não pode brigar. Entendendo? Aqui, ó. E aí de novo tem o escanteio. A equipe do Vasco ali com o Leandrinho. Tudo certo. Leandrinho. É canhoto. Mandou para a área. Ronaldo. Agora sim. Ronaldo. Já liga o contra-ataque. Perigoso demais. Lá vem o Dyson. Pedalou contra a marcação. Vem para a direita. Invadiu a área. Cruzou rasteiro nas mãos do Nete. Não solta, não dá rebote. E agora o Ronaldo participando de um contra-ataque. Continua um a zero para o Vasco. A sua análise desse primeiro tempo. Bely Soares. Primeiro tempo morno. Primeiro tempo mais tranquilo. A gente viu o Macapá tentando reagir de algumas formas. Mas ainda assim com bastante dificuldade. Boa parte desse poder de reação da equipe do Macapá se dá por conta do Diverson. Camisa número 10. É a válvula de escape. É o cara que está sendo o desafogo do azulão. Mas não foi suficiente para balançar as redes. Aquele gol no comecinho desestabiliza um pouco o jogo de modo geral. Faz, obriga mudanças de estratégia. Mas queria destacar também que apesar de ter falhado, um falhado feio no gol, o goleiro Ronaldo se redimiu. Ele apareceu, foi exigido mais vezes. E está começando, pareceu aí se recuperar no decorrer da partida. O Vasco não precisou ser muito agressivo, não precisou propor demais o jogo, ser muito vertical. Manteve a posse de bola sob seu controle, manteve o controle das ações do jogo e vai vencendo por 1x0. Mas o Macapá começa a se incomodar um pouco com essa passividade do Vasco. Porém, não tem ali um time tão orquestrado para incomodar a zaga do Vasco também. As ações do Macapá passam todas ou quase todas pelo Diverson e ele está sendo esse destaque da equipe azul até o momento. E amanhã, a partir de 9h30 da noite, diretamente de Jaú, você vai assistir com a gente no YouTube da KZTV, o Internacional Enfrentando o Veloclube de São Paulo. Jogo válido pelo Grupo 12 da competição. É a Copinha Sicredi, a maior edição de todos os tempos que você assiste aqui na KZTV. Edição de número 54 da Copinha Sicredi 2024. Acabou caindo ali o Diverson. Falta para a equipe do Macapá. A informação da Mara, vamos então a 48, 3 minutos. Primeiro tempo justo. A vitória do Vasco até aqui, Beltrão? Justo, mas o Vasco jogou para o gasto. Fez o suficiente para vencer. Na verdade, menos do que o suficiente. Se você colocar aqui que o Vasco não criou nenhuma chance clara de gol. E o gol foi daquela infelicidade do goleiro Ronaldo. O Vasco fez pouco nesse primeiro tempo. Eu esperava mais. Acho que o Vasco, com esse presentão que recebeu do Macapá, se viu na necessidade de ficar tão atrás... Não correr tanto atrás assim. Olha o Ronaldo, saindo e jogando com os pés. Pressionado. Você viu que a torcida ali tem uma pressionada ali também. Disputa aqui no meio campo. Juninho, pode falar, Beltrão. Ele gosta de fortes emoções, o Ronaldo. Mas eu acho que o Vasco poderia ter feito mais. O Heitor, acho que no intervalo, se eu fosse treinador da equipe Cruz Maltina, né? Se eu tivesse oportunidade, falaria com os jogadores para acelerar o ritmo, buscar mais gols. Porque o Vasco não... Assim, não deu nem para ver muito do Vasco. Bem protocolar esse primeiro tempo. Quero mais. Quero mais lances, quero mais jogadas do time do Vasco e tem mais para entregar. Trabalho da equipe do Vasco, últimos minutos. Por enquanto, 1x0. Inclusive, eu queria só confirmar depois que a Amaro conseguiu a informação. Se a arbitragem deu gol contra, né? Porque a bola não ia em direção ao gol. Conversei aqui com a arbitragem, o gol é contra, galera. Gol do goleiro. Eu tinha imaginado isso. Não foi uma bola intencional para ir em direção ao gol. E o Ronaldo acabou ocasionando o primeiro gol da equipe do Vasco. Vem para o contra-ataque, equipe do Macapá. Vamos chegando a 47. Daqui a pouquinho no intervalo do jogo, a nossa Amaroa traz para a gente os destaques do primeiro tempo. Lançamento forte era para o Paixão. Aqui sai tranquilão ali o Sanderson. Abre na direita com o Cássio Pacuí. Traz para o pé direito, volta o jogo. Aqui atrás com o Diego. Sai bem na marcação o Diego, ó. Habilidade. Manda de pé direito, quebra lá para frente. Esquerda com o Riancaíque. Arbitragem entendeu que houve um impedimento. E pegou fora de posição ali o Riancaíque. Aí de novo, ó. Central do amigo, tá impedindo isso aí. Olha, mais um lance que o ângulo da câmera não me deixa concluir. Então, estou com arbitragem. Não tenho muito o que falar. Fiquei um pouco na dúvida porque realmente ela estava enviesada. E aí tive a impressão que tinha um jogador aqui do Vasco mais centralizado dando condição. Mais inconclusivo da minha parte. Não soube opinar, então, sobre esse lance. Perfeitamente. A Béli Soares na central do amigo. Que é diferente de outros lugares aí, né? Que a gente não pode falar um nome correto. Abertura de jogo aqui na esquerda. Time do Macapá tentando buscar o gol do empate. Seria de ótimo tamanho para ir para o intervalo. A bola acabou saindo pela linha de fundo. A proteção veio. Tranquilo, em tiro de meta lá para o goleiro Letty. Já chegamos a 48 que prometeu a arbitragem. Aí o Miguel Seruco, ó. O Mister. Chamando a galera para aquecer. A pita. Paulo Ricardo Pereira. Final do primeiro tempo. Com o gol contra do goleiro Ronaldo. Você está vendo aí, ó. Vem o cruzamento. O Ronaldo vai saindo, ó. Não, Ronaldo. A infelicidade veio, né? O cruzamento do Vitor Manuel. E o Ronaldo acabou soltando, batendo no rosto dele. Indo contra o próprio gol. Gol que vai colocando a equipe do Vasco da Gama à frente na partida. 1 a 0. E com esse resultado, a equipe do Vasco chega, por enquanto, ao segundo lugar do Grupo 29. Que vai sendo liderada até aqui pelo Flamengo de Guarulhos. Vamos lá para o campo. Vamos lá para o campo. Vamos lá para o Amaroa. Sim. Estamos aqui com o Vitor Manuel. Bom, daqui a pouquinho, Amaroa volta no campo do jogo, então, para trazer o Vitor Manuel. Que foi o lateral direito do Vasco que faz o cruzamento. Ele manda para a área. E a infelicidade do goleiro Ronaldo, que acaba falhando e mandando contra o próprio patrimônio. A gente está vendo aí os goleiros em reservas do Vasco e agora sim, Amaroa, está com a gente. Agora sim, estamos aqui com o Vitor Manuel. Fala aí para a gente um pouco sobre a jogada que deu o primeiro gol do Vasco. Primeiramente, quero agradecer a Deus aí pelo gol. E foi uma jogada ali que eu fui no fundo, a gente treina bastante. Ali o Bruxo, quando chega ali na quina da área, manda buscar o segundo. Eu fui tentar dar no... O Bruxo? O Bruxo, o nosso treinador. Aí eu fui tentar dar essa bola. Felizmente foi para o gol lá. E o goleiro deu mole, né? E graças a Deus, fiz esse gol aí. E aí a expectativa para o próximo tempo é como? Como é que vocês estão se sentindo para o próximo jogo? Para o próximo tempo de partida. Vamos ver o que o Bruxo aí tem para falar. A gente vai voltar mais... E por que Bruxo? Ah, é o apelido do treinador. É o apelido. É, 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 deixa quieto, deixa quieto. Valeu, obrigada, obrigada. Tamo junto. Lembrando que o gol é para o Ronaldo e não para o Vitor Manuel. O Vitor Manuel fez a jogada, mas o gol é contra. Tinha um cara que falava assim, Ronaldo. Não tinha. Quem que era? Eu não lembro agora. Tinha. Hã? Zina. A gente vai ter alguém para entrevistar daqui a pouquinho, talvez do lado da equipe do Macapá. A gente... Ô, Mara, vai ter mais alguém aí no Macapá? Tá, daqui a pouquinho a Mara, a minha resposta, ela deve estar caçando alguém lá para falar com a gente. Bom, enquanto isso, a gente viu aí o Vitor Manuel, que faz o cruzamento e faz o gol do Vasco. Quer dizer, não faz o gol do Vasco, né? Mas que deixa como resultado após a falha do goleiro Ronaldo, 1x0 para a equipe Cruz Bountina. Aproveitar, vocês já estão vendo aí na sua tela, aparecendo o canal do WhatsApp da Cazé TV. Aponta o seu telefone aí, entra lá e saiba tudo sobre agenda, sobre o dia das transmissões. A gente está tendo a Copinha Secré de 2024, mas não é só isso. Tem muita coisa durante todo o ano de 2024 que vai ser maravilhoso e você vai saber tudo no canal do Zap Zap. Então, pega aí o teu telefone, aponta lá e entra no canal e não fique de fora de nada, tá bom? É isso, por enquanto, 1x0 para a equipe do Vasco da Gama. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco estaremos com o nosso time falando sobre esse primeiro tempo. Copinha Secré de 2024, é na Cazé TV! A Copinha na Cazé TV é um oferecimento Tá falando da Elite! Na PetSport com um real, você monta seu jogo e pode ganhar até um milhão. Cadastre-se já! Na Estrela Pet, o brilho não para. Agora com um site novo. Estrela Pet, jogou, brilhou. O que você compraria com um real? Pouca coisa, né? Mas aqui na PetSport, com apenas um real, você tem a oportunidade de acertar um palpite milionário. Venha para a PetSport, emoção na palma da mão. E aí, você sabia que a Estrela Pet foi eleita a melhor do Brasil? E aqui, mano, o brilho não para. Agora com um site novo. Muito mais fácil de usar, né? Seu de esportes favoritos, os melhores jogos e muito mais emoção. As odds, mano, estão incríveis. E o atendimento aqui funciona de verdade. E detalhe, tá? O site aqui não trava, não. O saque aqui é rapidão, faz sem enrolação. Na Estrela Pet, o brilho não para. Estrela Pet, jogou, brilhou. Estamos de volta! Aqui direto na tela da Cazé TV, trazendo a Copa São Paulo de Futebol Júnior. A Copinha se crede e você está acompanhando um show de transmissão da Cazé TV. A gente vai conferir agora, no oferecimento de Estrela Pet, os melhores momentos na sua tela. A gente está vendo aí o primeiro e o único gol do jogo até aqui. O Vitor Manuel cruza e o Ronaldo com graxa na luva, né? Passou graxa na luva, teve essa infelicidade, Beltrão. É, eu já estava pensando no que ele ia fazer quando ele segurasse a bola. E aí esqueceu de segurar a bola. E aí aconteceu isso. Ainda teve o azar, a bola não está indo na direção do gol, mas depois de bater nele, ir para o gol. É realmente muito cruel o lance com o Ronaldo. Mas enfim, depois desse Rio de Mil, né? Teve momentos ali de boas saídas do gol e ligando contra-ataques para o Macapá. Mas a verdade, o Heitor, é que foi um jogo pobre para quem queria ver mais futebol, mais lances. Tecnicamente falando, foi bem abaixo. Exatamente. A gente sabe que esse início de Copinhas, geralmente tem um jogo com um nível técnico um pouco mais baixo, ainda pelo número grande de times, isso faz parte. Mas dos times grandes se espera alguma coisa. E do Vasco, eu espero muita coisa. É um time de qualidade, tem jogadores bons. Eu achei um time bem protocolar nesse primeiro tempo. E assim, se você ver pelos melhores momentos, o Macapá aparece com o seu camisa 10, o Diveson, que teve esses dois lances em sequência, conseguiu levar algum tipo de perigo, mas também precisa de mais, né? Depende muito dele. E ele está... Ele, no geral, é bem marcado. Acontece de algumas vezes ele escapar, e aí sim conseguir levar perigo. Então, eu quero mais para esse segundo tempo, Heitor. Eu quero um Vasco mais veloz, quero um Vasco mais aceso no jogo e um Macapá, quem sabe, mais perigoso no contra-ataque. Vai na dele. Você acha que o jogo foi fraco tecnicamente, primeiro tempo? Concordo plenamente com o Beltrão. Acho que a gente esperava mais do Vasco, até por conta da diferença dos elencos. A gente falou isso no pré-jogo e a gente volta a repetir nesse intervalo. O Vasco é um time mais estruturado, com mais investimento, uma das bases mais reveladoras aí do Brasil. Então, a gente esperava um passeio do Vasco, né? Ou pelo menos um amasso, colocando o Macapá em situações desconfortáveis, e não foi isso que aconteceu. Sai um gol bem no comecinho, e aí acaba condicionando essa redução de ritmo do Vasco. Acho que o Vasco tem mais para entregar, tem jogadores interessantes, e pode incomodar mais o Macapá, marcando mais gols ou sendo mais agressivo, sendo mais vertical, indo mais para cima, propondo mais o jogo. Não é isso que está acontecendo. Um primeiro tempo muito protocolar, onde o Vasco sai vitorioso, até mesmo por demérito do Macapá, mais do que por mérito do Vasco. E a gente vê que o Vasco, apesar de não estar massacrando, assim podemos dizer, ainda assim consegue ter o controle da posse de bola. A gente falou isso durante o primeiro tempo, lá atrás, no sistema defensivo, tranquilo, sem ter medo, sem o time do Macapá ir lá e pressionar ou tentar tomar a bola. É aquela questão que a gente falou durante o jogo, falta poder de fogo para o Macapá. Então, você fica preso na organização defensiva ali, porque se sair muito para o ataque, acaba dando espaço. Então, é meio que o cobertor curto. O Macapá fica no seu campo de defesa tentando surpreender o Vasco, tentando esperar o Vasco dar mole, porque se sobe a marcação e tenta pressionar, pode acabar ficando mais vulnerável. Então, depende do Vasco fazer alguma coisa. O Vasco precisa acelerar um pouco o jogo, colocar mais jogadores para o ataque. Então, isso é para o jogo poder desenvolver, para a gente poder ter mais ação. Mas eu acredito que no segundo tempo também, o nível de cansaço um pouquinho maior, as tomadas de decisão nem tão mais tão lúcidas assim, acho que pode ter um efeito no jogo para trazer mais emoção, trazer mais lances para a gente. Vamos fazer o seguinte, você que está acompanhando a gente, só tivemos um gol até aqui, né? Só que ontem, a gente teve vários gols. E a gente vai acompanhar agora, na tela da KZTV. Ó, Atlético Mineiro contra o Timão. O Galo venceu por 5 a 0. Gol contra do Emerson. Aí você viu a jogada, o segundo gol no escanteio de Caio Ribas. O Caio Ribas acabou marcando o gol, olha só. Bola sobrou na entrada da grande área, ele virou e bateu bonito. O terceiro gol com um jogador que tem nome de craque e foi craque demais, a Thirson. Recebendo o passe, a jogada não foi dele, mas ele recebeu o passe e o Atlético Mineiro faz o terceiro gol. O quarto veio com o Ian Felipe. Aí, ó. Saiu bem e fez o quarto gol da equipe do Atlético Mineiro. E o quinto gol da equipe do Galo é de Berê. Berê, Berê. Olha lá, olha lá. Comemorou, foi felizinho. Aí o jogo do Palmeiras e Queimadense. Estevão, de pênalti. Perde a conta não, hein? Ó, é. Vamos lá, juntinho. Alan Elias agora, tirando do goleiro 2 a 0. Aí de novo, Estevão. Lançamento pra dentro da grande área. Estevão chegou pra desviar. Outro que tem nome de craque, Talisca. Faz o quarto gol da equipe do Palmeiras. Depois o Gilberto Júnior. Bola que sobra fora da área. Aí o Gilberto chega ganhando. Sexto gol do Palmeiras com o Riquelme Felipe. E o sétimo gol de Vitor André. Bola sobrou pra ele. Tranquilinho. Ninguém o parou. Palmeiras fez 7 a 0 sobre o Queimadense. União Suzane Portuguesa. Aí o Leandro abriu o placar. 1 a 0 pro time da Portuguesa. Renan vai fazer o segundo. Aí, ó. O goleiro acabou tentando defender. O terceiro foi do Geraldo. Aí o lançamento pra área. Geraldo dominou. E esse jogador que vai fazer o gol agora, o quarto, tem nome de escola de samba, né? Portela. Aí o lançamento pra área. E o Portela subindo de cabeça. E no escanteio, o Pedro Augusto chegou pra completar e fazer mais um gol da equipe da Portuguesa, que fechou com 5 a 0 sobre a equipe do União Suzano. Só queria fazer uma observação, que é o seguinte. O Raoni Pacheco vai narrar daqui a pouquinho, né? O Flamengo São José, que é o jogo da sequência, que você vai conferir aqui na tela da Casa TV. Ele narrou também o jogo do Grêmio e Serra Branca. O jogo terminou 6 a 0 pro Grêmio. Aí ontem, ele narrou Palmeiras e Queimadense. Esse cara tá chamando goleada toda hora. É. Prepara a garganta, viu, Raona? É. A torceira do Flamengo pode ficar animada, porque todo jogo que o Raoni Pacheco tá narrando tá tendo goleada. É impressionante o que tá acontecendo com o nosso grande Raoni Pacheco, que vai daqui a pouquinho. E aí, o Bobinho, né? Pô, isso aí é universal, né? Roda de bobo. Bola passou embaixo da perna, amigo. É uma mofa. Você sabe jogar bobinho? Pô, aqui não sabe, né? Tem gente que não sabe. Tem gente que não tem nem habilidade. Ah, cara, mas sabe, sabe, sim. Se joga bem é outra... Perfeito, velho. É isso, irmão. Toma alinhado. É muita sintonia aqui. Toma alinhado. Se joga bem é outra história. Saber jogar sabe. O Beltrão que joga demais. Ele que tem uma habilidade escondida. Muitos não sabem, mas o Beltrão já atuou em base de grandes clubes, né? Você quer contar os clubes que você já jogou, já esteve presente? Na verdade, nunca joguei em lugar nenhum, não. Não? Não, no videogame já fiz história. Mas na vida real é complicado pra mim mesmo. Mas o Beltrão que foi campeão da Copa Sérgio. É verdade. Tá? Beleza? Não tô falando de qualquer um, não. Tá? E Copa Sérgio é difícil, né? Copa Sérgio. Ó, você viu. Você viu. É difícil. Inclusive, aproveitar que a gente tá aqui enquanto não volta o segundo tempo, dá um recado pra galera. Jogo do Vasco, a galera fica perguntando Cazé TV e não tem o Cazé. Como assim jogo do Vasco e não tem o Cazé? Cazé ia fazer a transmissão com a gente hoje, mas o Cazé teve um mal-estar hoje de manhã. Mais uma vítima da gastroenterite que tá atacando todo mundo no Rio de Janeiro, né? A galera do Rio sabe do que eu tô falando. E o Cazé acabou ficando, por precaução, ficando em casa, descansando. Tá assistindo a gente, obviamente. Não vai deixar de ver o Vasco dele. Mas não está na bancada conosco. Mas deixo aqui um abraço pro Cazé, que certamente tá vendo o Vascão. Tá feliz, mas também quer mais do Vascão. É, a galera já liga na ansiedade, né? Fala assim, ah, eu quero ver o Casimiro. Aí liga a televisão, o telefone, enfim, o que for. Aí tem eu, que não tem nada a ver com o Casimiro, mas que tem o óculos e a barba, talvez isso se lembre um pouco. E acabou, né? É, acabou. Só isso, né? O branco do olho é parecido também. É, isso daí é parecido demais. Mas melhoras aí pro nosso Casimiro Miguel, que estaria hoje com a gente. Então, ele está em pronta recuperação. E feliz com essa vitória parcial. Poderia estar mais feliz ainda se o Vasco estivesse fazendo, por exemplo, um 2x0, um 3x0, um 4x0, um 8x0? É, o futebol... Assim, jogadores pra isso, o Vasco tem. Só que fez o primeiro tempo abaixo da expectativa. Né? A gente tá falando aí de uma base vitoriosa, de jogadores, como a gente já destacou, alguns com passagens, inclusive pelo profissional. Então, a gente esperava um Vasco mais intenso. E não foi o que aconteceu. E, por outro lado, o time do Macapá tá se defendendo bem com as armas que tem. A gente, quando destaca o desequilíbrio das equipes, a gente também tem que falar sobre como a equipe, muitas vezes, de menor investimento, ela é valente. E é o que tá acontecendo hoje com a equipe do Macapá. Repito, o Vasco deu alguns espaços, inclusive cometeu algumas faltas em um setor perigoso do campo, tá? Relativamente próximo à grande área. E o Macapá pode explorar mais isso, a individualidade dos seus jogadores. Só que tem que ter mais a posse de bola sob seu controle. A grande verdade é que o jogo tá muito tranquilo pro Vasco. E o Macapá parece que não tem muito gás de onde tirar essas alternativas. Vamos ver aí como é que foi o bate-papo do intervalo e como é que vai ser essa segunda etapa. Será que volta com mais gás pro segundo tempo o Vasco? Será que volta com mais gás pro segundo tempo o time do Macapá, Beltrão? É o que a gente espera, né? Já até falei bastante desse... Bati bastante nessa tecla, né? Porque a gente quer isso. Enquanto a gente tá vendo alteração no time do Macapá, depois a gente confirma certinho. Não sei se eu não consegui ver rápido. Acho que foi o oito no lugar do onze. Fazendinha. É isso. Então entrou o Fazendinha, isso. Isso. Então o Fazendinha vai botar um... Tentando encontrar latifúndios no campo. Ah, desculpa, gente. Perdão. Cara, o que tá acontecendo com vocês hoje? Foi mal, foi mal. É. Bom, o Fazendinha tá em campo. O Riancaí, que acabou saindo, daqui a pouquinho até a Maruá pode trazer e confirmar a alteração correta pra gente. Então, o Fazendinha tá em campo na equipe do Macapá. Segunda alteração da equipe amapaense. O Vasco agora vai dar a saída de bola no segundo tempo. Torcedor Cruz Maltino, torcedor azulão. Saída da equipe do Vasco. Arraste o volume, suba o som. Tá valendo. Segundo tempo do grupo vinte e nove da Copinha Sicredi 2024. Vinte e quatro ao vivo aqui na tela da Cazé TV. Aí o trabalho da equipe do Vasco. A gente vai ter uma correção aparecendo a errada alteração pra você. Mas daqui a pouco a gente traz detalhado na sua tela, então, o Juninho já tava em campo. É o centroavante da equipe do Macapá. Aí o trabalho da equipe do Macapá lá atrás com o Cássio. O Leão da Avenida tentando buscar o empate, mas muito pressionado. Recurde o jogo ali pro goleiro Letty. Letty domina. Segura pra equipe do Vasco. Ele manda lá no comando ofensivo. O Vasco parte pra cima. Chegamos já a um minuto desse segundo tempo. Abertura de jogo na direita ali com o Paulinho. Paulinho trabalha, recua no sistema defensivo. Aí abrindo aqui na direita. Ali o Vitão se apresentou. O lançamento foi na direita. Foi muito forte. Mas na sequência, a zaga do Macapá chegou zerando dali. Escanteio pra equipe do Vasco. Um minuto e meio desse segundo tempo. vem ali o ministro. O cara que comanda as bolas paradas da equipe do Vasco ali, o JP. JP vem pra cobrança pelo lado direito. O Vasco tem a chance do segundo gol. JP. É direito. Mandou pra dentro da grande área. Ela passou por todo mundo. À esquerda, Leandrinho. Briga contra a marcação. Ganha ali o Jeremias. Chega zerando de qualquer maneira. E ela sai em arremesso manual para a equipe do Macapá. Ali o Cássio Pacuí pra cobrança. Miguel Seruca tá próximo por ali. E a gente vê que o banco de reservas, geralmente, o que a gente tá mais acostumado é ver o banco de reservas não aparecendo na transmissão. no estádio Antônio Soares de Oliveira. A gente vê nitidamente tanto o técnico quanto os jogadores aparecendo na imagem. Você tem alguma preferência quanto ao banco? Você tem que aparecer na imagem, se não tem, ou você acha que é balendo? Olha, eu acho que assim dá a perspectiva de você ver a reação dos jogadores. Isso é uma dinâmica mais interessante, de repente. Mas... Mas quando também a câmera tá fechada no ataque, não dá pra ver os jogadores do banco mesmo, né? Então não faz muita diferença, não. Aí vem arrancando ali o Vitor Manuel. E ela acaba saindo em posse pra equipe do Macapá. Muitos estádios, inclusive, na Inglaterra, né? Tem esse tipo de... Bombonera é assim. Bombonera, bombonera também é assim. Eu tô olhando assim o estádio do Flamengo, não tem nada a ver, tá? Mas eu lembrei das cores e tal. E por conta do banco também o estádio do Burnham Alph. Pouquinho parecido, né? Escanteu pra equipe do Vasco. Escanteu pra equipe. Cruz Maltina vem pra cobrança. O JP. 3 minutos e meio. JP. Pé direito, mandou pra dentro da área. Chegou zerando ali o Sanderson. A finalização de primeira. Pegou mal. Ali me pareceu o Leandrinho. Acabou pegando de primeira. Foi por cima do gol. Apenas o tiro de meta pro goleiro. O Ronaldo. Você vê que com o time do Vasco não quer dar paz pro Macapá. E agora o Ronaldo mandando os jogadores irem lá pra frente fica menos pressionado pra fazer a saída de bola. Toque de cabeça mais pra frente. Ela pegou em cima na marcação. Vai disputar aqui o JP ganhando pelo alto. Trabalha a equipe Cruz Maltina. Esse aí é o Vitão. Vitão trabalhando curtinho. O Vasco que tem muito campo muito espaço pra trabalhar. Ih, vai dar pressão ali o Sanderson. Mas na sequência o Lucas Eduardo acabou tocando ali pro goleiro Letty. De novo aqui o Vitão. Pintou o cabelo descoloriu. Nevou, né? Nevou. Você faria um nevou? Eu faria. Faria? Faria. Você já fez? Não. Mas ficaria legal. Pode ter certeza. Eu acho que não ia ficar legal não mas eu faria. veio o Vasco descendo pela esquerda lançamento pra área chegou o desvio de cabeça do Paulinho de tranquilidade ele veio subindo subiu pouco até pra cabecear mas acabou mandando pela linha de fundo. E esse é só o início da Copinha Sicredi aqui na Cazé TV tem jogo todo dia você acompanha amanhã os novos craques do nosso futebol o Bangu o Alvirubro na Zona Oeste do Rio de Janeiro enfrentando o Corinthians a partir de 4h45 da tarde no Youtube da Cazé TV garotada do Bangu garotada do Corinthians vão se enfrentar amanhã e você não perde nada esse que é apenas o início da Copinha tinha falado pra você a Copinha que são 7 fases 128 equipes nessa primeira fase passando somente as duas primeiras de cada grupo até chegarmos à fase final E agora sofreu mais uma falta o Diverson é o cara que incomoda o cara realmente que tá sendo muito bem marcado o Beltrão destacou isso no intervalo mas é é nele que o jogo tem que passar é por ele que o jogo tem que passar mesmo com todas as dificuldades mesmo muito bem marcado mesmo sofrendo faltas é o cérebro dessa equipe Diverson mandou pra área chegou zerando por ali o Vitão a sequência vai brigar a equipe do Macapá Jeremias abriu na linha de fundo passe não foi legal acabou não alcançando o Fazendinha e a posse pra equipe do Vasco um pouquinho antes da cobrança de falta tava sendo anunciado no sistema de som do estádio que alguém parou um carro onde não devia e o narrador e o louco todo tava falando assim apresente-se no local onde você parou o carro porque parou em frente a um portão vai ajudar o cara que parou o carro mal olha aí olha como é que é a Copinha avisaram aqui que o dono do Voyage preto ele deixou o carro com a luz ligada com o alarme e em frente a um portão está todo irregular o VAR não vai perdoar chegou atrasado só pode ele deixou o carro com o farol ligado em frente ao portão cara isso aí é absurdo deve ser o carro do juiz do juiz que ficou atrasado não é possível cara impressionante é loucura né são coisas que a Copinha nos proporciona né quando é que a gente ia conseguir escutar isso num sistema de som de um outro campeonato não ia e aí foi avisado tanto pelo locutor do estádio quanto pela nossa Marwa né que tava atenta no locutor e repassou aqui então vai lá no portão tira o carro estacionar em frente de garagem de casas enfim qualquer portão é complicado vacilação demais demais aí o lançamento ali na direita passei ali pro Vitor Manuel ele tenta ganhar na marcação do Felipe Gabriel recupera a equipe do Macapá sete minutos e meio por enquanto um a zero pra equipe do Vasco recua aqui pro Lucas Eduardo o jogo tá parado nesse momento tem jogador caído o JP parece que ele tá amarrando só a chuteira né não pode ficar com a chuteira desamarrada mas ele tirou ali ah não não é a caneleira vamos ver será que vai vir o spray mágico esse spray que conserta né a pessoa a pessoa às vezes tá com uma dor quase perdendo a perna aí o médico chega ataca aquele spray parece que tem beijinho de vó ali cara eu precisava tomar um banho desse spray aí pra ver se conserta dor na coluna né nossa esse é maravilhoso enquanto o JP tá sendo atendido nesse exato momento oito minutos o jogo até aqui um pouquinho frio né nem morno é bem parecido com a forma que começou o primeiro tempo né apesar daquele gol ali relâmpago sofrido pela equipe do Macapá presente que a equipe do Macapá deu pro Vasco é realmente um jogo bem abaixo vai vir mudança no Vasco já já a Maru que tá ali na beira do gramado vai confirmar pra gente quem entra e provavelmente sai o JP é o JP então que a gente já viu aí na placa do do arbitragem tá aí pra entrar no jogo o JP vai sair na verdade né e daqui a pouquinho a Maru traz pra gente quem que tá entrando na equipe Cruz Baltina aos nove minutos do segundo tempo fez uma boa partida o JP no jogo ou Beltrão foi um cara interessante Heitor pode falar Maru entra agora entra agora o camisa 16 Matheus no lugar do JP camisa 8 então tá aí o Matheus entrando no lugar do JP pode seguir Beltrão é isso fez uma partida interessante sim é um jogador de muita qualidade o JP bate muito bem na bola também é um cara das bolas paradas mas é aquilo né fez jogo protocolar ajudou o Vasco com o controle no meio de campo não foi tão agudo assim mas não era talvez a exigência que tinha se em volta dele no jogo então fez uma boa partida dentro do que era se esperado dele a gente tá vendo aí a jogada da falta alto em cima aí do do Estrela o Matheus então número 18 entrou em campo na equipe do Vasco da Gama no lugar do do JP que fez uma boa partida apareceu quando necessário e esteve presente quando o Vasco precisou aí de novo o Vasco bola lançada na grande área chegou pra zerar ali o Felipe Gabriel e aí é uma jogada pra amarelo e sim pintou o cartão amarelo bem aplicado ali pro Roger nessa chegada forte em cima do Diverson aí de novo ó é muito bem aplicado o Diverson que apesar desse placar dá uma dorzinha de cabeça do lado da equipe do Vasco da Gama tá aparecendo vamos ver só a proteção aqui do Vitão ele chegou ganhando de cabeça a sequência protegeu Jeremias lateral pra equipe do Macapá André Luiz Jeremias André tentou a devolução ela explode em cima da marcação lateral de novo pra equipe do Macapá Jeremias ganha a equipe Cruz Maltina e olha o sol se abrindo mais como é que tá mais claro no estádio Antônio Soares de Oliveira Jeremias recebeu na linha de fundo puxou pra direita mas aí foi puxado a arbitragem entendeu que não mandou seguir Estrela abre na direita aqui pro Paulinho faz o lançamento pelo alto aqui o André Luiz no meio de dois toque de mão e a arbitragem entendeu que houve a falta com esse toque de mão e aí o André Luiz reclamando eu falei que o time do Macapá não pressiona o Vasco do outro lado dá pra ver o quanto tá sufocado a saída de bola tá sufocada a saída de bola da equipe do Macapá porque você vê por exemplo agora o André Luiz foi tentar sair jogando já tinham dois aqui perto dele na linha lateral mais dois próximos ali no meio justamente pra forçar o erro justamente pra provocar o erro na saída de bola e ter dificuldades e não conseguir quebrar daqui a pouquinho a Beli pode falar sobre isso elecendo a equipe do Macapá o André caiu e a arbitragem pegou a falta é interessante você destacar isso Heitor porque o jogo terrestre do Vasco não tá funcionando tão bem e a gente não tá vendo um Vasco trocando passes e trocando de posição e se movimentando de maneira ágil e intensa no gramado então a forma que eles estão tendo de tentar conter um Macapá que tem um pouquinho mais agressivo é essa é pressionando num setor mais perigoso pra justamente fazer essa inversão o quanto antes tentar uma ligação direta ou uma enfiada de bola ou uma bola por cima ou até mesmo uma jogada mais trabalhada só que essas jogadas trabalhadas do Vasco não estão acontecendo o Vasco tá o time de uma nota só pega a bola lança lá na frente pega a bola levanta a cabeça lança lá na frente tá difícil trabalhar pé em pé mas o lançamento pra dentro da grande área saiu do gol Ronaldo tranquilo aí defendeu o goleiro tá a equipe do Macapá arbitragem entendeu que houve a falta de ataque ó assim que acabar a nossa partida começa Flamengo e São José aqui na Casa TV sem perder tempo rapido final e a gente já vai lá pro outro jogo também tem um convite pra você ó aponta o seu telefone no QR Code que tá aparecendo na sua tela você vai entrar diretamente no canal do WhatsApp da Casa TV você vai saber tudo sobre as agendas de transmissões sobre os jogos que a gente vai transmitir você não vai ficar de fora de nada então aponte o seu telefone no QR Code que aparece na sua tela aguardando você lá Paulinho faz o toque abre aqui na esquerda aí o lançamento do Leandrinho pra dentro da grande área chega cortando de qualquer maneira o Felipe Gabriel e ela sai de novo em arremesso pra equipe do Vasco trabalho do Vitão Vitão para toca curtinho com o Estrela abre o jogo mais na esquerda volta aqui pro Vitão na direita pisa em cima da bola e só no toque curto o Vasco hein Estrela saiu da marcação driblou caiu é falta falta em cima do Estrela e agora o André Luiz vai conhecendo o primeiro cartão gold do senhor Paulo Ricardo e o cartão muito bem aplicado Beltrão é foi o carrinho chegou atrasado o André Luiz primeira vez que o Vasco consagreia segundo tempo fazer uma troca mais rápida de passes e fazer movimentação com o Estrela conseguindo segurar bem a bola e aí o André Luiz não teve outra alternativa a não ser tentar um desarme um pouco mais agressivo no ponto de vista da abordagem entrou um carrinho chegou atrasado tomou o amarelo bem aplicado falta perigosa pro Vasco será que baixa o espírito do Juninho Pernambucano na garotada tem ali o Leandrinho também tá posicionado o Estrela que sofreu a falta são dois jogadores e também se aproxima ali o Léo Jacó ficou pro Leandrinho e também o Estrela Leandrinho pro pé canhoto Estrela pro pé direito torcida Cruz Maltina na ansiedade um, dois, três, quatro na barreira vem o Estrela pé direito bateu pro gol explodiu em cima da barreira e vai pela linha de fundo em escanteio vamos chegando a dezesseis do segundo tempo o JP quem era que tava cobrando o escanteio já saiu a missão fica agora pro Leandrinho né e não tava valendo essa cobrança o Leandrinho cobrou muito rápido não sei se a arbitragem também não tinha autorizado ali né e agora vai deixar pro Paulinho o Paulinho vai deixar pro Leandrinho tem a troca enrolação também do caramba pra bater o escanteio aí o Leandrinho cobrou curtinho com o Paulinho e aí marcou o impedimento o que que tá acontecendo ele marcou o impedimento não aparentemente a bola está fora da marcação do quarto círculo exato e tem árbitro que fica olhando realmente se a bola tá na regra tá certo se tá fora tá certo e os caras continuam fazendo né Leandrinho mandou pra área ela passou por todo mundo voltou na finalização de primeira pra fora levou perigo o Vasco chegou olha só depois de quase uma hora pra bater o escanteio e aí apareceu ali o Lucas Eduardo batendo pro gol mandando por cima o Ronaldo até chegou a pular mas ela foi em linha de fundo tiro de meta pra equipe do Macapá trabalho na direita da equipe a Mapaense Sanderson mandou pra área nas mãos do Letty esse negócio de mandar a bola pra área tá aquecendo o goleiro de uma forma que os caras tão com medo agora quando vem o cruzamento né Belio pois é não mas o Letty tava muito bem posicionado acho que a ideia era até tentar um cruzamento mas a bola não saiu do jeito que o que o que o Sanderson queria não mas o Letty tava ali tava ligado e agora caiu o Enzo Zidane que quase não apareceu no jogo que quase não apareceu no jogo tá com câmera né aquele clássico movimento de esticar ali pra repuxar um pouquinho menos ali a panturrilha mas mas isso assim o jogo continua muito parecido com o que a gente vinha falando até agora Heitor nada novo de nenhum dos dois lados os dois times protocolares e é uma pena porque a gente sempre espera um jogo um pouco mais agitado um pouco mais movimentado porém os dois times ali tão seguindo parece que tão jogando até com regulamento debaixo do braço a gente tá vendo o atendimento então pro Enzo Zidane tá tomando água sendo atendido quase que não apareceu na partida 18 minutos e meio o jogo continua falei com a Belly né bem frio o Macapá também pouco cria né pouco chega no jogo não tem um poder ali de um meia pra chegar por exemplo o Diverson né vem aparecendo bastante no jogo só que sozinho não tem como né é e assim acho que esse lance exemplifica muito o que é também o quão difícil é você jogar na circunstância que joga o Macapá porque é o seguinte a gente nem falou muito no nome do Enzo Zidane no jogo né e ele tá saindo destruído de cansado porque correr atrás da bola cara marcar do jeito que o Macapá tá marcando exige muito fisicamente dos seus jogadores são jogadores que tão em formação física ainda e você não consegue é o que eu falei desde o início você não consegue manter o nível de marcação intensa e ao mesmo tempo consegue atacar com perigo um time sem uma preparação adequada que é o que o Macapá infelizmente não tem no momento né dificilmente um time na Copinha vai ter por conta de todos os fatores que eu citei então os jogadores estão esgotados então você cobrar que o Macapá comece a sair pro jogo agora beleza eles estão tentando mas tá todo mundo cansado cara por isso que as alterações são importantes o Vasco continua no protocolo trabalhando bola tentando os cruzamentos os lançamentos de longe pra tentar chegar no gol mas ainda assim muito pobre a atuação do Vasco em termos de criação e o Macapá tentando do jeito que dá por enquanto não conseguiu e não vejo muita facilidade pro time do Amapá conseguir chegar no gol do Vasco o Azulão o Leão da Avenida por enquanto vai perdendo na sua estreia vai começando bem a primeira rodada Sanderson bateu pro gol e o espaço tranquilidade o Letty segura a Copinha se crede tá só começando e a nota na agenda amanhã o Carajás do Pará vai enfrentar o gigante São Paulo a partir de 7 e 15 da noite e você assiste aqui no Youtube da Cazé TV amanhã o estado paraense ó parando tudinho pra acompanhar e tomando o famoso como é que é o nome Takatá nunca sei falar é o Takaká pelo amor de Deus Takaká que é a nossa a gloriosa esqueceu Joelma obrigado cara eu fiquei com o nome da Shakira na cabeça não sei porquê é porque é parecido isso que eu ia falar a Joelma é a Shakira brasileira duas divas sudacas abertura de jogo na esquerda chegou a marcação cortando zerando por ali o Cássio Pacuí e tá caído no chão o André Luiz temos a Shakira brasileira e também a Madonna brasileira diga Marwa que isso Madonna brasileira que honra confirmando a alteração agora do Macapá sai Enzo Zidane 21 pra entrada do 23 de Jonatas então entra aí o Jonatas número 23 nele que já tava sendo atendido saiu de maca o Enzo Zidane foi embora entrou o Jonatas número 23 a gente tá vendo agora que tá caído o André Luiz que tem cartão amarelo também vai receber o atendimento médico aos 21 minutos e meio do segundo tempo esperamos aí que esteja tudo bem com o Enzo Zidane a gente viu que o sol ele chegou a abrir ficou um pouquinho mais forte agora a gente vê o tempo um pouquinho mais fechado foi um lance sozinho né esquisito eu confesso que eu tava olhando a movimentação do Vasco não prestei atenção oi a alteração ainda não foi concluída tá o Jonatas tá esperando entrar aqui tá uma confusãozinha tá bom é porque a arbitragem não deve ter autorizado o Miguel Seruca tá lá fazendo as anotações como se fosse o Domenech Torrente né eu lembro que o Domenech Torrente tinha aquele caderninho também e os pés bem plantados né sim você viu tá lá ó fincado fincado no reovado como eles mesmos chamam o gramado como é que é o português o reovado esse aqui estão mesmo no reovado esse jogo tá mesmo é fiche você sabe que é fiche né legal e aí tá vendo aprendeu o português de Portugal com a autoria com o Miguel Seruca e realmente o jogo tá bem fiche agora o André Luiz tá caminhando por ali também mais um com cãibre é mais um com cãibre esperamos também que o André Luiz esteja em boas condições como eu disse ele já tem cartão amarelo pela falta que ele cometeu no Estrela e tá saindo com a equipe médica do time do Macapá o Jonatas como bem dito pela nossa Marua vai entrar e vai ter mais gente também né não é só o é só o Jonatas não daqui a pouquinho a Marua traz as alterações pra gente confirmadinha bonitinha ó o Jonatas já tá aí esse aí o Jonatas então em campo com a camisa do Macapá vamos ver quem mais vai entrar também eu já vejo ali ó o Jaziel né o Jaziel também tá pra entrar prontinho vamos ver quem vai sair daqui a pouquinho a Marua traz tudo pra gente quanto o time do Macapá vai mexendo pode falar ó vai sair o camisa dois do Macapá pra entrada do ai peraí só um minuto que tá uma confusão o Cássio Pacuí o Cássio Pacuí foi embora o André Luiz eu acho que também foi embora enquanto tô ajudando a Marua aqui também o Peterson o Jaziel vamos lá agora sim agora sim deixa eu só ver esse ataque aqui pra saída do Enzo vamos ver só a equipe do Vasco com a posse de bola bom vai ficar tranquila pra equipe do Macapá pode falar agora Marua com calma agora sim então a saída do Enzo Zidane pra entrada do Jonatas camisa 23 pra saída do Cássio Pacuí com a camisa 2 e a entrada do Jaziel 17 e a saída do camisa 6 do André Luiz pra entrada do 16 Peterson bom nada de perigou estamos indignados com o Miguel Ciruga Miguel Ciruga não rapaz o Miguel Ceruca é estamos indignados com o português porque não pôs o perigou cadê o perigou a galera pediu não entrou não teve perigo de gol por enquanto nada de perigo nada de perigo aí é triste né lançamento lá pra frente vai chegar se antecipando a defesa do Macapá toque de calcanhar curtinho aqui atrás quebra lá pra frente a tentativa era ali pro Fazendinha e a posse de bola é pra equipe do Vasco gente só lembrando pra você assim que acabar a nossa partida começa Flamengo e São José sem perder tempo quando tiver o apito final ó trilado você já vai seguir com o jogo do Flamengo e aí você vai apontar o seu telefone esse QR Code que tá aparecendo e entrar no canal do WhatsApp da Cazé TV e saber tudo de notícias informações agenda de transmissões você vai saber lá no canal da Cazé TV aponta o seu telefone no QR Code entre no canal do WhatsApp e se no primeiro tempo a gente trouxe um jogador do Vasco né que muito conhecido o Valdir Bigode que defendeu o time campeão lá na Copinha de 92 pelo lado do Macapá a gente tem dois nomes aí a galera mais das antigas eu tinha falado da galera 25 mais eu acho que agora vai ser a galera 45 mais que vai reconhecer que vai lembrar dos nomes o atacante Bira que defendeu o Internacional campeão de 1979 jogou foi revelado aí pelo Macapá e o Aldo lateral direito campeão brasileiro pelo Fluminense em 84 também foi revelado pela equipe do Macapá o detalhe então da Bele Soares fazendo todo o conhecimento dela também falando da equipe do Macapá só vê chegada da equipe do Vasco aqui pela direita vai saindo do gol Ronaldo a bola ficou disputada ali dentro da grande área o Paulinho foi brigar a arbitragem pegou a falta de ataque sim Maruá é o Macapá que é o maior campeão estadual do futebol mapaense ele é heptadeca campeão aí eu queria te perguntar o que que é heptadeca campeão é né brincadeira de mau gosto né a gente já falou que a gente não é de é penta não pera eu chutaria 70 70 porque hepta são sete né beca dez são sete vezes dez quer dizer sete vezes dez vezes campeão logo 70 títulos mas 70 vezes é muita coisa né cara o ABC tem cinquenta e tantos e é lá do Rio Grande do Norte pois é tem o América ainda o Amapá às vezes não tem adversários não encontra adversários na sua frente 70 vezes ué irmão não é 70 vezes o ABC é o maior campeão estadual do Brasil então por isso não teria como ser lançamento pra área saiu do golec ficou reclamando o Jeremias como é que fala mesmo é heptadeca se você souber o que que é heptadeca vamos recorrer ao Google comente aí no no chat do YouTube enquanto a gente tá a produção vai falar pra gente aqui ó heptadeca 17 vezes 17 vezes eu tinha imaginado mas eu falei não vou arriscar será que é seguido não é seguido também né não acho que já é mais difícil né é porque no futebol amapãense não deve ter tantos concorrentes assim a altura né então o Amapá o Macapá deve ter um pouquinho mais de facilidade mas acho que seguido seria um pouquinho mais difícil enquanto agora tá caído o nosso Jeremias que usa a camisa de número 14 e tá ali ó se levantando tá caído também o Sanderson que tá bem participativo no jogo né natural ele estar caído sentindo um pouquinho ali a perna aquela câimbra clássica a gente vê muito isso nos jogos da base né sempre bom destacar são jogadores em formação atletas aí em desenvolvimento não atingiram a plenitude o ápice da forma física ainda então vai chegando esse momento do jogo o jogo vai começando a ficar mais parado mais faltas mais gente caindo mais câimbra natural e o Sanderson foi um jogador que correu muito no primeiro tempo né fazendo uma duplinha ali com o Diverson sendo os dois jogadores mais de mais destaque da equipe do Macapá então normal que ele sinta um pouquinho a panturrilha repuxando e aqui vem a equipe do Macapá abertura de jogo na esquerda com o Jonathans Jonathans segura volta atrás o cruzamento veio do Peterson na área recupera a equipe do Vasco Paixão se manda lá pra frente se embolou com a bola o Paixão hein amou nenhum com a pelota abriu na direita o Macapá se manda quase 30 minutos explodiu em cima da marcação aí o Paixão agora com qualidade abriu na direita pro Paulinho atropelado o Paulinho né e mais uma vez o Sol voltando oi Marwa é o atleta Sanderson que sentiu muitas dores aqui e o Mister chegou nele e falou por favor continue que você tá bem aguenta mais um pouco que você tá bem e agora o Vasco vai mexer né o Vasco vai fazer mais uma alteração daqui a pouquinho a Marwa traz o destaque então o Sanderson que atuou bem né fez uma ótima partida esteve assim como o Diverson também participativo nos lances né mas chega uma hora que cansa chega uma hora que o físico não aguenta e acaba tendo que ficar sufocado oi tem a saída aqui do 10 estrela pra entrada do 23 Alexandre então tá aí estrela foi embora entrou o Alexandre na equipe Cruz Maltina o torcedor do Vasco vai ficando feliz com a vitória vai comemorando com toda a alma com toda com toda a paixão o Vasco vai vencer na primeira partida da primeira rodada na Copinha Secreta de 2024 com qualidade são jogos que você confere aqui na tela da KZTV e a Copinha mostrando os novos talentos do futebol brasileiro vamos chegando a 31 minutos do segundo tempo daqui a pouquinho assim que o jogo der mais uma paralisada vou fazer uma interação com vocês aqui do chat trazer uma brincadeira bacana só o jogo dar mais uma paralisada agora estamos com 31 no segundo tempo por enquanto 1x0 para a equipe do Vasco Felipe Gabriel ele inverte de pé direito manda lá para o outro lado manda para dentro da grande área chegou ali tocando de cabeça o Diverson não alcançou foi muito forte e ela acabou saindo pela linha de fundo aí o tiro de meta lá para o goleiro o Let ele abre o jogo toca curtinho está jogando aqui de trás o Vitor Manuel e quando o jogo para o Vitão Vitão abre o jogo na esquerda ali para o seu companheiro Roger e saiu o Leandrinho Leandrinho volta Vitão toca curtinho rasteiro Vitor Manuel volta para frente tem gás Vitor Manuel teve gás né gás ele tem faltou foi a faca para apontar para onde ia tocar Pois é mas agora a gente já está vendo a equipe do Macapá incomodando um pouco mais o setor defensivo do Vasco na marcação então normalmente fica um jogador flutuando um pouco e dificultando o pensamento dos jogadores do Vasco na hora da tentativa de articular essa partida então a gente já está vendo mais perdas de bola por parte da equipe vascaína o Macapá está mais ligado na marcação nesse momento do que o Vasco está mal comparando aí no trabalho rasteiro de posse de bola mais uma falta para a equipe do Macapá e o cartão amarelo agora para ele que acabou de entrar o Alexandre aí deu mole botou a mãozinha ali falou meu amigo isso aqui é um cartão igual quando você vai na loja assim o vendedor te chega ali só que o vendedor não chega puxando assim né mas ele chegou botou a mãozinha ali e quem acabou tomando o cartão foi o Alexandre e era mais uma jogada de quem? do Diverson camisa número 10 chato hein tá chato o Diverson chato incomodando né aquele jogador difícil de marcar realmente para parar muitas vezes só apelando falta para a equipe do Macapá Diverson pé esquerdo mandou para dentro da grande área ela passou por todo mundo e acabou saindo a arbitragem entendeu que houve desvio da equipe Cruz Maltina escanteio para o Macapá vem lá para a cobrança o Jeremias vamos chegar na 33 e meio preocupado aí o goleiro o Let arbitragem de novo vai mandar cobrar ali o escanteio preocupado lá o goleiro Let cobrança aqui do Jeremias Diverson pedala contra a marcação trouxe para o pé direito bateu para o gol e na sequência o Let pegou mas fora do campo e a arbitragem entendeu que foi outro escanteio uma característica legal do Diverson é que ele tem ambidastria pelo menos na intenção dele ele corta para a direita e corta para a esquerda bate com as duas pernas cruza já fez de tudo com as duas pernas no jogo de hoje aqui o cruzamento do Peterson pega em cima na marcação Diverson até aqui sendo chato jogando demais chamando a responsabilidade chega zerando a zaga do Macapá o azulão tenta se mandar fazendinha abertura de jogo na esquerda a bola vai ficar tranquila até o goleiro o Let que vai sair jogando Simaruá a galera que está aqui no ataque do Macapá grita eu acredito a cada ataque do Macapá eles gritam eu acredito putz eu tenho eu tenho medo dessa música eu acho que ela cheira a zica toda vez que soltam ela ela mexe comigo de uma forma negativa pelo menos para a torcida do Atlético Mineiro em alguns momentos esse grito funcionou esse eu acredito pessoal só uma informação aqui que eu acho que é relevante para o nosso futebol brasileiro informação do GE informação primeiramente dada pelo GE mas a CBF acabou de quer dizer de acordo com o GE vai você só vê a equipe do Vasco chegando com o Alexandre ele golou para dentro da área ia sobrar para o Lucas Eduardo e o Ronaldo pegou mas de acordo com o GE Edinaldo Rodrigues demite Fernando Diniz do cargo de técnico da seleção brasileira então não é mais o treinador da seleção brasileira o Fernando Diniz para a tristeza do torcedor do Fluminense que eu imagino que está arrasada nesse momento como está né mas de acordo com o GE chegaram na finalização de primeira do Diverson foi para fora sim informação de momento acho que é relevante falar mesmo a gente estando na copinha aqui né sobre o nosso futebol sobre a nossa seleção brasileira então está aí a informação que o GE está dando de que Fernando Diniz não é mais o técnico da seleção brasileira Edinaldo Rodrigues resolveu demitir o técnico campeão da América pelo Fluminense a informação do Guilherme Beltrão agora não temos técnico antelote cumpra seu contrato gente é o seguinte está aberta a enquete aí no chat do YouTube e a gente vai fazer a pergunta para você qual jogador merece o mutirão BetSport está aparecendo os nomes aí para você o Vitor Manuel do Vasco o Diverson da equipe do Macapá e o Estrela também do Vasco estão aparecendo também os arrobas aí ó arroba Vitor underline M05 que é o Instagram do Vitor Manuel arroba Devin com Y e dois N's 10 underline isso Gui Estrela com dois L's e underline são os jogadores que aparecem você vai escolher então em quem que a gente deve fazer o mutirão BetSport tá bom escolha aí quem que merece aproveita segue os caras lá vai lá no Instagram deles lá segue Beltrão qual é o teu Instagram Beltrão Gui mas deixa por último primeiro segue os meninos aí ah tá bom então vai lá segue eles primeiro depois você segue o Guilherme Beltrão e toda a nossa equipe de transmissão e qual é o teu Instagram Heitor Heitor com H F de Faca R de Rato T de Tatuí perfeito sabe o que é Tatuí né claro que eu sei que é Tatuí Tatuí é um bichinho bonitinho né me respeita garoto tá vendo realmente tô desafiando demais aqui sai jogando a equipe do Vasco lá de trás 37 minutos o gigante vai vencendo por 1 a 0 abertura de jogo na esquerda o Vasco querendo o segundo gol e vai dominando o jogo pelo menos na posse de bola recuo do Alexandre bola volta no sistema defensivo gente assim que acabar todos os times cariocas os 4 grandes do Rio de Janeiro pelo menos até os 3 né se deram bem o Flamengo estreia daqui a pouco contra o São José do Rio Grande do Sul e a torcida rubro-negra hein tá ansiosa assim que o jogo acabar você vai conferir com a narração de Gauni Pacheco e todo o nosso time da KZTV Flamengo e São José é a estreia do Flamengo na Copinha Secré de 2024 Peterson, Lohan todos os outros grandes jogadores que já atuaram com a camisa da seleção brasileira sub-17 estarão atuando hoje com a camisa rubro-negra Alexandre faz o trabalho toca curtinho aqui com o Paulinho trabalha aqui do Vitão então pro Roger deixou na esquerda pro Leandrinho Leandrinho faz o toque de primeira pro Lucas Eduardo mais uma vez aqui o trabalho do do Vitão abertura de jogo na direita pro Vitor Manuel chega a zaga do Macapá ganhando tem disputa ainda aqui o Lucas Eduardo ele vete de pé esquerdo bola sobrou na linha de fundo bola voltou no cruzamento pra área ela passou não teve a altura e aqui o Paixão veio buscar Paixão na linha de fundo ganhando o Jeremias toque curtinho atrás Matheus faz o passe pro Paixão devolução era boa chegou pra zerar ali o Fazendinha Felipe Gabriel muito marcado vai sobrar fora da área com o Leandrinho abriu na esquerda bom passe vem atrás a finalização sobrou pro Paixão mas tá marcado o impedimento arbitragem invalido o gol não tava valendo mais nada jogada com o Leandrinho na verdade na área que tava impedido e demais de novo o cara tinha muita gente na frente aí em Berlim tinha um mutirão ali do Vasco em situação de impedimento mas foi a primeira troca de passes mais rápida mais ágil da equipe Cruz Maltina e ainda assim tá saindo com a vitória tá saindo com a vitória mas apresentou pouco aí até o momento a equipe do Vasco bom o time do Vasco vai fazer me parece duas alterações pode falar confirmando as substituições então sai o 7 Lucas Eduardo pra entrada do 17 o Igor Toledo e a saída do Léo Jacó pra entrada que é o camisa 11 pra entrada do 21 Lucas Zuccarello então tá aí as alterações o Igor Toledo e o Zuccarello entraram na equipe do Vasco da Gama trabalha a equipe do Macapá já avançando na área a bola sobrou desviada gol do azulão aos 40 minutos do segundo tempo o cruzamento veio pra dentro da grande área o Jeremias apareceu pra fechar de novo o Jeremias na pequena área ganha da marcação Cruz Maltina um gol histórico primeiro da equipe do Macapá na história da Copa São Paulo Jeremias agita a galera em São Paulo um pro Vasco um pro Macapá num jogo em que o Vasco parecia que tava tudo decidido tava tudo ganho nananina não Jeremias chegou pra negar Bele Soares pois é o Vasco abdicou de jogar bola abdicou de ser intenso abdicou de utilizar suas qualidades e aí o futebol ele pode acabar sendo muito cruel é bem verdade que o time do Macapá opa olha o recuo ali pro Letty ele chegou dando um chutão lá pra frente tranquila pro Ronaldo é bem verdade que a equipe do Macapá não fez uma partida brilhante uma partida intensa mas talvez a única oportunidade que teve uma das poucas oportunidades que teve conseguiu balançar as redes o futebol tem disso e o Vasco é punido pela sua própria ineficiência e pelo seu próprio ritmo desacelerado de jogo podia estar enfim vencendo por mais porque tem qualidade pra isso é um time superior ao Macapá o Macapá que não tem nada a ver com isso empatou o jogo nos momentos finais e agora vamos pra uma reta final de jogo eletrizante o estado do Amapá está em festa o time do Amapá empatou faz o primeiro gol na história da Copinha abertura de jogo aqui na esquerda na direita com o Zuccarello bola volta mais atrás o Vasco agora vai ter que correr contra o Relógio situação difícil pro Cruz Maltino vamos chegando a 43 aí o trabalho do Vitão ele traz pro pé direito abre o jogo aqui na boa o Vasco se manda com o passe lá na frente a tentativa do Paixão teve domínio acabou tentando arrumar o passe da equipe Cruz Maltina de novo ali o trabalho do Vitão 43 do segundo tempo o Macapá faz um gol que por enquanto vai dando um empate com um gostinho de vitória e o Vasco com toda a sua história com todo o seu tamanho aí começando com um empate na primeira rodada da Copinha se crê de 2024 passe errado saída errada recupera o Vitão toca lá atrás quebra lá pra frente o Roger chegou Alexandre ganhando pelo alto a proteção pro goleiro goleiro Ronaldo e Heitor eu acho que agora a galera que tá diga Marua aqui o locutor do estádio chamou o Macapá de Yamapá ele foi altamente cornetado pela torcida e aí ele diz eu tenho muitos professores aqui peço desculpas é o Macapá e esse gol aqui acordou todo mundo acordou a torcida acordou os jogadores tá uma beleza esse estádio teremos minutos emocionantes agora acordou até o time do Vasco viu Marua se você perceber a diferença do Vasco na troca de passes antes do gol de empate e agora é evidente mostra que o Vasco não tava muito afim do jogo por isso que eu gostei tanto desse gol do time do Macapá porque é um gol que traz mais justiça o Macapá dentro das suas limitações foi muito mais corajoso do que o Vasco com toda a sua qualidade foi tava afim de jogar o Vasco sentou em cima do resultado exatamente e assim e que história do Macapá também né primeiro jogo da história do time na Copa São Paulo de Futebol Júnior passando por um problema logo no primeiro minuto de jogo uma falha do goleiro Ronaldo que poderia ter acabado com a confiança do time poderia ter sido um divisor de águas na partida podia desencadear numa goleada num placar mais elástico o time teve a força mental de segurar o resultado e começou crescendo a partida viu com o desinteresse do Vasco que é uma possibilidade real de poder tirar alguma coisa do jogo e aí consegue um empate muito merecido não porque criou muitas chances mas foi um time mais corajoso foi um time que mostrou que iria ganhar mais o Vasco não demonstrou essa vontade de vencer e agora você vê os jogadores do Vasco indo marcar o goleiro agora você vai ver pressa do time do Vasco coisas que não aconteceram quando o Vasco tinha o controle do jogo pra fazer mais um e eu tô falando mais um é 2x0 não é nem uma placar goleada o Vasco hoje não entrou em campo honrando a sua tradição o Vasco fez uma partida hoje muito abaixo tô sendo duro mesmo porque a gente exige que o Vasco seja um time que entre em campo entregue mais do que entregou hoje hoje tentou jogar pro gasto e mesmo assim não conseguiu e o resultado tá aí é como eu falei sentou em cima do resultado ficou achando que já tava ganho não conseguiu fazer outro gol o Macapá se aproveita e faz o primeiro gol na história da Copinha e lembrando com esse resultado agora o Flamengo de Guarulhos que vai liderando esse grupo 29 porque venceu por 4x0 o time do Potiguar o Vasco agora tentando o segundo gol tentando ficar na frente do placar outra vez mais um lançamento pra dentro da grande área chegava a marcação pra disputar tentou bater pro gol de primeira ali o Zuccarello tem jogador do Vasco caído depois da disputa o Vitor Manuel ali ó de novo a jogada pra você ali o Vitor Manuel hum ele acaba ficando embaixo né dando a pena do do Jeremias que não teve intenção de machucá-lo mas acabou levando a pior chegamos então a 47 vamos pra 51 um resultado histórico pro Macapá pro Vasco é ruim mas pro Macapá é uma vitória né com certeza né fazer o seu primeiro gol pontuar na sua estreia eu acho que é um resultado histórico pro Vasco também mas uma história ruim pro Vasco né aí disputava a equipe do Vasco lá no comando ofensivo teve disputa no alto arbitragem mandou seguir o Macapá se manda pelo lado direito mas a zaga do Vasco recupera aqui o recupra o goleiro Letty Letty quebra lá pra frente manda pro alto chega a zaga do Macapá tirando cortando de qualquer maneira não quer saber de nada isso é como se fosse uma vitória pro time do Macapá Heitor vai mudar aqui sai o camisa 14 Jeremias aplaudido pela torcida e a entrada do 20 Arthur mas eles ainda estão aqui nesse trâmite pra sair a entrada que é sempre uma confusão uma confusão boa e agora com esse empate obviamente que demora um pouquinho mais pra sair apesar que o Jeremias já tá indo pra fora do campo o Arthur tá entrando em campo com a número 20 no time do Macapá e nada de perigou não tivemos o perigou hoje estamos decepcionados com o senhor Miguel Seruca o Jeremias saiu entrou o Arthur lançamento já era pro Arthur já vem caindo aqui pela esquerda um gás novo pro time do Macapá a proteção do Vitor Manoel e ela acaba saindo é a remeça o Manoel a lateral a lateral aqui que o Vitão vem sai jogando recebeu a posse recuo lá pro goleiro Letty outra vez sai jogando Letty ele dá um bicão lá pra frente chegou pra ganhar o Zuccarello na sequência não ganha o Arthur ó já tivemos a enquete encerrada o Deivin tivemos dois ganhadores na verdade né o Deivin o Jeremias ó eu já fui lá já fui lá no Instagram do Deivin deixei um comentário na última foto e agora vou lá no Jeremias também então é isso então Jeremias e o Deivinho botamos o Jeremias autor do gol pra vocês irem lá e fazer um multirão uma invasão ele tem pouquíssimos seguidores vai lá vamos lá gente ele tem 700 700 seguidores a gente quer que ele chegue pelo menos a mil se der pra chegar a mil já tá ótimo então vai lá siga o Jeremias que tá aparecendo na sua tela e também o Deivin ela sobrou aqui fora da área o Vasco trabalha se manda últimos minutos vitória pro Macapá esse resultado um placar importantíssimo e Heitor sim tendo aqui uma leve confusão enquanto passa um avião muito perto porque quem não sabe o aeroporto internacional de Guarulhos é tipo 10km daqui então os aviões eles praticamente pousam aqui nesse estádio maravilhoso no Jardim Tranquilidade o Tranquilão o Ninho do Corvo que vai ser no palco desse grupo 29 da Copa São Paulo tem jogador do Macapá caído e você no estado do Amapá tá vendo o time do seu estado fazer história na primeira partida e já fazendo um gol fazendo um empate logo contra o Vasco isso é gigante gigante e olha só falando em gigante ó já chegamos Jeremias já chegou tá mil seguidores passou de mil seguidores o que é isso mentira passou de mil seguidores a galera tá indo em peso nas redes sociais dele underline Jeremias underline Silva botei meu comentáriozinho porque eu sempre dou aquele comentário aquela comentada ele vai ficar animado exato botei lá um vamos e é isso sigam o Jeremias nas redes sociais e sigam também o Denvin Denvin tem nome de um cara conhecido nome de um cara conhecido um personagem do folclore brasileiro exato e o Deivinho é D-E-Y V-I-N-N 10 underline olha só já tá com mais de 3 mil seguidores agora vou falar uma coisa aqui vou ser sincero a galera podia fazer um Instagram mais fácil pra falar né podia né as vezes é um Instagram difícil é um underline é um X é um jogo da velha pô é loucura é que são muitos nomes são muitos nomes é muita coisa e tem a questão da juventude também botar um underline botar um negocinho assim um tempero extra é o tal do Deivinho tem gente que coloca tal do Deivinho é tem isso também é o tal do Beltrão não tô com essa moral toda não e já chegou 2 mil hein tá aumentando coisa linda merecido o lance do Jeremias tá caro ó a gente tá dando mais 2 minutos já cresce ó ele fez ali o sinalzinho com a mão como se fosse um guarda de tempo exato vamos até 53 então olha aí arbitragem então levantando e acabou que o Heitor o Zuccarella entrou ele é pra mim um dos jogadores que pode fazer diferença nesse time do Vasco aí tentar algo novo só que já acabou ficando ofuscado pelo gol e agora tá muito em cima da hora né o jogo tá muito perto do fim mas pra próxima rodada e pro restante da competição pode ser algum cara pra começar ó a equipe do Vasco chegando a bola vai chegar na área pegou o Ronaldo o Paulinho apareceu livre e aí o Ronaldo de novo ó veio o desvio pra trás o domínio meio que adiantado e agora sim o Ronaldo se redimindo do gol sofrido apareceu bem demais o Ronaldo agora Beltrão boa defesa do goleirão é o lance era meio complicado o Paulinho dominou muito bem no peito ia fazer a finalização ele acabou tendo que bater com a perna direita né se ele conseguisse bater de perna esquerda de repente ele levaria mais perigo mas boa escapada do Vasco aí no finalzinho reta final de jogo por enquanto o Vasco que abriu o placar no primeiro tempo no comecinho agora corre atrás do prejuízo na sequência tem Flamengo e São José você vai conferir veja o lançamento pra dentro da área chegou pra zerar ali o Peterson chega também tirando a zaga do Macapá de qualquer maneira torcida aplaude Amaro me chama diga na hora que o William que o técnico William colocou os dois as duas últimas substituições a ideia dele era entrar pro jogo e fim de jogo fim de jogo fim de jogo terminou o Macapá com um empate com gosto de vitória na sua primeira partida deixa o placar em um a um Jeremias faz a alegria do torcedor amapaense e agora você que está acompanhando a gente ligadinho na tela da KZTV continue aí que nós teremos Flamengo e São José na narração de Raoni Pacheco é com você Raoni muito boa tarde muito bem você que está com a gente aqui na KZTV vamos para mais um jogo da copinha copinha de pura emoção e falando em emoção você viu o que aconteceu agora há pouco né o Vasco empatando com a equipe do Macapá em um a um não tem brincadeiras à parte mais bobo no futebol que a gente gosta de falar assim e na copinha essa molecada não vem de bobeira não está todo mundo jogando fino do futebol e nós vamos agora para a estreia do Flamengo diante do São José o Zequinha também como é conhecido o São José as duas equipes que farão a sua estreia no estádio tradicionalíssimo de São Paulo localizado em Osasco que é o prefeito José Liberati casa desse grupo 19 que a gente vai falar um pouquinho mais para você durante a nossa transmissão aqui de mais um jogo da copinha já aproveitando pedindo para você deixar o seu like mandar a sua mensagem para a gente aqui no chat vem conosco interagir e pegar o link também compartilhar o que eu quero é mais quero que a galera chegue e acompanhe muito mais desses meninos Flamengo quatro títulos da competição o São José em busca de um sonho quem sabe figurar numa grande final ou melhorar o seu rendimento em termos de campanha se preparando também para essa competição já que a melhor campanha foi em 2019 e você que está acompanhando com a gente aqui aquela troca de lives rapidíssima rápida já está com a gente gostou? Juliana Cabral nessa nossa troca de lives rápida para a galera para não perder nada aqui na KZTV e seguir a gente também arroba Raoni com Y Underline Pacheco para vocês tchau tchau